Boa noite, salve, salve galerada, galerada, boa noite, bom, oi Gigi Gatona, Oi Levizinho, boa noite, a Taíde, primeiro a Taíde, a Taíde em terceiro aí, boa noite Gigi, boa noite Kaique, boa noite Ricardo, boa noite Brian, quarto lugar, aham, depois de quarto lugar foi na onde? Ó, o Pedro Henrique já tá deixando o coração pra nós, já vai deixando aquele coraçãozinho galera, vocês já sabem como é que funciona, pudim com sorte no jogo, gatona com essa roupa, gostou? Ó, eu ganhei o uniforme, gente, da Clean Magazine Papéis, que é revendedora oficial da Elite Melhoramentos, da IPEL, o Eliú já vem pagando pra nós um papel aí, brabo demais, nosso patrão, boa noite Eduardo, boa noite Ricardo, boa noite Antero, boa noite Manu, Walter, Isaac, Rafael, Patrício, Letícia, a galerinha do bem aí, ó, boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É isso aí, como é que cês tão, cês tão com saudade? Ô Mário, o que é isso aí, ô Chico, baixaria essa? Boa noite Nelchan, vou colocar o nosso querido amigo aqui no trono e vamos viajar galera, Mafa Eldorado, ó, ó o Diogo aí, ó, agora eu sou uma, eu sou oficial agora, garota propaganda da Clean Magazine. Clean Magazine Papéis, galera, vou deixar já o Insta pra vocês estarem lá, tá bom? Seguindo. Carga Giovanni, WG3D Mods, Scania, não sei de quem, é a 111, Mod Barbeira, com a carga da Clean Magazine Papéis, boa noite patrão, boa noite patroa, já vai deixando aquele coração pra nós, deixa eu ver quem tá deixando o coração. Tô maravilhosa, cês gostou gente? Agora eu estou, agora eu fui contratada oficialmente pela Clean Magazine Papéis. Boa noite Adriano. Vamos então dirigir, bora dirigir? Gigi Gatona, por gentileza amiga, fiquem só pra mim. Boa noite Fernando, boa noite Derli, boa noite agora a garota propaganda oficial galera, ó, a Gigi Gatona já compartilhando nossa live, o Eliu nosso rei da constelação aí, muito obrigada. Boa noite David, boa noite Vitor Sousa, ah Vitor já como joia, mapa é o Dourado Pro, esqueci de falar. Oi Mário, ó, o André Luciano tá deixando muito coração na nossa live, Fernanda também, Emanu, Mikael, Rafael Souza, João Manuel Cassins. Boa noite, Manoel, você tá bem? A Gleiciane, a moça mais sincera aí do Face, tá aí com a gente, obrigada Gleici. É impressão, meu áudio tá baixo, meu áudio tá baixo? Boa noite Leandro, boa noite Alexandre. Oi Gleici, como é que tá longe aí, tá bom? E aí Misael, quem ainda não segue gente, o Insta da Climagazinho em Papéis, tá aí pra vocês, tá bom? No primeiro comentário, pra vocês fazerem a boa, o Ronaldo de Lima já segue, já tá chegando o seu presente aí, Ronaldo. Obrigada Levezinho, fiquei bonita gente, fiquei bonita. Combinei, combinei, vesti a camisa, hein, vesti a camisa. Garota propaganda top, rapaz. Marketing não vacila, acertou em cheio enquanto ia dar o seu. Tá bom o áudio aí, João? Tô linda, obrigada gente. Quem acha que eu tô muito linda, deixa um coração aí. Quem acha que a carga da Climagazinho tá muito linda, já vai deixando o likezão. Tá baixo minha voz, deixa eu pôr o microfone mais perto. E aí Paulinho? Será que o jogo tá mais alto? Combinei, né? É, é o meu papel favorito galera, o Rolando. Quanto mais demora, sei que vai valer a pena, é isso aí meus queridos. Boa noite Angelita, ótimo. A mais linda de Moarama, com certeza. Olha. A Gigi falou que tá bom. Ó amiga, o som do jogo tá mais alto. Ó lá, lá. Nós temos a nossa primeira entrega pra fazer galera. 299 quilômetros, nós estamos indo pra Moji. Vamos pra Moji. Alguém aí de São Paulo? Nós estamos fazendo aqui ó, Grande São Paulo hein galera. Hoje nós vamos fazer entrega aí. Oi Wellington, boa noite Nelson. Entrega na Grande São Paulo. Por que é, Thaíde? O jogo tá um pouquinho mais alto, obrigada amiga. Eu tô bem ouvindo mesmo, deixa eu ver aqui. A música tá boa? Ouro Fina, Minas Gerais? Bem-vindo André. E aí Kaique? Boa noite, me dá atenção. Vem pro trono coração. Aqui você tem toda a atenção do mundo. O rei da constelação. Chama o Edu que tá lindão. A música tá boa? Aí, então vambora. Vem Edu, sua vez aqui meu copiloto. Oi Edu, corre, nós estamos tolando. Bora Edu, me ajuda aqui moço. Lá, agarrei. Ah pronto, e aí Apolo? Boa noite, você tá bem? Aí, deu bom. Melhorou agora? Melhorou Edinho, tá bom? A voz tá boa? Que linda! Você gostou? Esse caminho eu não vou aguentar não hein. Rapaz, quantos toneladas vocês acham que nós tem aqui de papel, galera? Nós pegamos o estoque todinho do patrão. Hoje nós vai vender isso aqui tudo, hein, galera? Nós vai vender isso aqui tudo. Aí sim, eu sou de Mogi. Olha aí. O Diogo de Mogi, galera. Nós estamos indo fazer uma entrega aí. Tu vai querer comprar um de papel, Diogo? Já passa aqui e paga um KFC. Ah, eu vou pagar nada não. Você vai pagar o KFC pra nós? As últimas estrelas do Eduardo. Deu pra nós comprar aí papel da Clim Magazine Papéis. Muito obrigada, Edu. Moarama, Cascavel, Cafelândia. Dá pra nós fazer. Dá pra fazer. Ó a buzina Pantera aí, ó. Essa estrada tá complicada, galera. Estrada tá complicada, mas nós vamos fazer essas entregas hoje. Primeiro lugar aí nós vamos ir pra Mogi. O que é KFC? É o franguinho frito, não é? É de frango, não é? Eu acho, eu não tenho certeza. Oxi, será, Taíde? Ué, estranho, né? Johnny Henrique compartilhando demais a nossa live aí. Tá levando aí as Clim Magazine aí pra mais lugares do mundo. Ixi, rapaz, agora molhou. Se cair os papel molha ou não molha? Molha ou não molha? Oi, Ederson, boa noite. Daniela também, linda. A Dani já ganhou, já recebeu, né, Dani? O Rolão. É Kentucky Friend Kitten. Oh, thank you so much. Pum, Lolo. Sérgio, o rei da constelação. Eita. Obrigada, Paulo, pelas estrelas, meu patrão. Vem pro trono, Paulo. Boa noite, Gilberto. Kentucky Red. Chicken. Acho que agora aprende. Kentucky. Ah, tá, é do Kentucky. Quem vai me levar pra comer um KFC? O Rafa. Oh, Rafa, paga o KFC, boa noite. Você já comeu um Rafa KFC? Recebeu o quê? Não sei. É o quê? Ah, a Daniela recebeu. Sim, já chegou na casa dela, ela tá super contente. Nunca comeu? Então eu vou levar você pra comer, tá bom? Vamos. Vou levar o Rafa pra ir lá comigo. Vamos comer um coisa. Quem mais vai querer ir? Quem mais vai querer ir? Põe o dedo aqui. Vai querer ir, João? Oi, Maicon. Afins que tá de olho em você, hein? KFC é muito top. Vamos! Bora! O Diogo vai pagar, galera. Ele falou aí, ó. O Diogo vai pagar. A Daniela é mó linda, gente. Tô bonita hoje, Reian. Você gostou? Hoje eu ganhei o uniforme, gente. Eu tô me sentindo com o meu uniforme novo, entendeu? Rafael, olha só. É gostoso. Kentucky. Kentucky. Ergou. Boa noite, Kenny. Ó o maninho aí, ó. Maninho brabo. Maninho fazendeiro. Mas o maninho trabalha o tempo inteiro. Rafael. Linda demais. Obrigada, Silas. Obrigada, Tiago, também, no topo do compartilhamento. E o Emmanuel Vicente. O nosso super fã. Super rei da constelação. Pusina. Foi o Emmanuel, esse lindão. Muito obrigada pelas estrelas. Tá bonito hoje, hein, Emmanuel? Muito obrigada. Tô combinando comigo. Tô bonita, uniformizada? Pronto, gente. Já posso trabalhar pra King Magazine Papéis, né? Você é a motorista oficial deles. Virtual. Essa aqui, Kaique, é de papéis da Elite Melhoramento. Isso nós estamos carregando hoje. Tem um zipel ali também, ó. Ali em cima, ó. Tá vendo? Mas... É da King Magazine Papéis. Aqui é assim, Rafael, Felipe. Tem que cuidar, né? Esses meninos, viu? Nelson, de Portugal. Eita, que a King Magazine tá chegando até em Portugal, gente. Coisa correria demais, hein? Mal tive tempo pra cremosinha. Mas você já não terminou ela. Oi, Emmanuel. Tudo bem? Onde que eu fui me enfiar aqui? A Daniela é patroa, rapaz. Vai vendo. Será que vai ter pedágio hoje? Ô, Rafael, tem que ter, né? Tem que ter pedágio, né, meu querido? A gente tem que manter um padrão, hein? Ricardo! La Plata! Essa camisa faltou o decote aí, mas tá representando. Tá bonita. Representa o cargo aí da garota propaganda. Vou tirar umas fotos. Eu tenho que tirar umas fotos, assim, né, ó. Ficaria legal, vou botar eu lá, entendeu? Nos banner, assim, da King Magazine. Aqueles outdoor indo pro Paraguai, assim. Eu com um pedaço de papel na mão, assim, ó. Vou providenciar, vou providenciar, patrão. Trocar de marcha que é bonado. É a Dani versus eu? Do COD? Ah, rapaz. Hoje eu quero ver a Daniela. A Daniela é maçano. É, então. Eu amei essa blusa, gente. Tipo assim, ela ficou bem comprida, sabe? Tipo, parece um vestidinho polo, um vestido polo. Porque eu sou pequena, né? Eu até amarrei aqui atrás, aqui. Mas ficou bonita, gostei. Gostei, vou usar direto. Ela é chata, mas eu amo nela. Vou pra cima, Cris. La Plata, meu patrão! Como você tá, Ricardo? Você tá bem? Gata maravilhosa. Fiquei bonita, Cris? Com a roupa da Clim Magazine. Fica assim, eu sou chata, mas eu sou bonita, né? Oi, Luan. Vixe, Maria, vai molhar os papel. E agora eu tenho que atravessar esse rio aqui? Como é que eu vou fazer pra atravessar esse rio aqui, Orlando? Acho que quem tem pepino aí? Mais bonita que boleto pago. Pagando pra nós. Os papel. Clim Magazine. Ô, Clim Magazine. Daniel. Gabriela. Oxe, Daniela. A Daniela tá na minha boca, gente. O que é isso? A Dani, ela tá patrocinando. É nóis, Dani. E aí, galera? Será que vai afundar o caminhão? Já começamos bem. Afunda ou não afunda? Vai afundar, Rafael? O que você acha? Esse Davi é assim no Dura. Tô rapagando. Não é uma coca. Portugal? Emmanuel Vicente. Beijos para Portugal. E aí, Emmanuel? Você acha que vai passar? E você, Gabi? Você acha que vai passar? Você acha que nós vamos afundar com esse papel aqui? Semana passada, eu tava no Rio aí, ó. Rio de Janeiro, Zona Sul, fazendo umas entregas. Tá vendo, gente? Gente, Clim Magazine vai pra todo lugar aí do Brasil, aliás, tá? Gabi, sai daí! Levanta, Gabi! O maninho quer sentar. Vem, Gabi, aqui no trono. O que vocês acham? Passa ou não passa? Passa fácil. O Emmanuel falou. O Orly falou que não vai afundar. Orly, tá afundando. Orly, tá afundando. O lugar que levanta, amor. O que que a Gabi quer sentar? Vem, Gabi. Aqui no trono. Obrigado, Gabi. Afunda, afunda. Bora, irmão. Bora, irmão. Também onde que eu fui me... Onde que eu fui me enfiar aqui, galera? Mas pra vocês verem que a Clim Magazine entrega, independente de onde seja o lugar, galera. Aqui nós faz... O nosso objetivo é a sua satisfação, é você receber o produto aí. Entendeu? Mesmo que o caminhão do patrão vai desvagaçar tudo aqui. Passa ou não passa? O Felipe acha que passa? O que que você acha, Felipe? O Neltinho falou que não passa. Rafael tá falando que passa, sim. E tá deixando coração. A Dailton Xavier, Felipe, tá deixando coração também. A Clim Magazine tá de espão. Tá de espão. Clim Magazine, contrata a Gabriele. Mandou a camiseta pra ela também, pra nós ser agrada a propaganda. Nós vai ficar assim, nos banners, Gabi. Vai, vai, vai. Até no pântano, rapaz. Vai mesmo. Essa empresa enfrenta todos os desafios para a sua satisfação. Tá afundando. Tá afundando, tá afundando, tá afundando, tá afundando. Olha, galera. É isso, ó. É sobre isso, galera. É sobre fazer as entregas, entendeu? Passa na boa que você é motorista. Tá passando, Henrique. O Irene falou que passa também. Emanu falou que passa, mas tá tombando, galera. Tá tombando, tá tombando. Ai, meu Deus, eu tô afundando. Ué. 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 Olá, Zex. Bem-vindo. Ué, eu não tava... Eu não tava com a sua... Paulina, amiga. Gente, meu caminhão. A Clean Magazine tá patrocinando. Olha também, Mari. Ixi, Mari. Tem Gabriela essa noite. Ui. Ai. Olha a cabeça ali, ó. Olha como eu tô, galera. Ó, tá vendo? Eu tô assim. Ixi. Ué. Eu não consigo... Eu não achei que aconteceu isso, não, galera. Ó, mas tá vendo que a Clean Magazine tem as melhores motoristas, fi? Aqui nós desatou. Ai, é uma pediça aqui. Ai, meu Deus. Deu muito. Eu não achei que aconteceu isso, não, hein. E aí, Eliseu? Tá vendo? Mas contra todos os contratempos, galera. Nós... Vixe. Oi, o que faz, hein? Olha aí, é uma pediça. Olha aí, é uma pediça. Vamos tentar passar de novo. Então, galera, é só apanhar no sol os papel que... Os papel de vocês com eu aí, é só apanhar no sol que seca. Vamos parar que eu só apanhar a sala aí, né? Boa noite, Adailton. Tô de uniforme, Brody. Ô, o Diogo, manda um pagabinho pro Brody. Pra nós ficar nos... Nos lugares, assim, ó. Nós vai ficar nos lugares, tirando foto. A concorrência abriu um portal aqui por... A concorrência fica abalada. Tenta tirar nós da estrada. Mas nós volta, porque nós é braba. Terceira tentativa, hein? Sério? O que aconteceu? O que aconteceu, Ricardo? Ixi, a Gigi também tá... Ô, a Gigi está melhor, amiga. Já tomou chá, Ricardo? Olha lá, olha lá. Olha lá, agora vai passar, agora vai passar. A concorrência tenta derrubar a gente. Mas aqui não. Não, eu já tô querendo dar do meu pra alguém já, rapaz. Olha. Ô, Brody. Peraí, deixa eu arrumar aqui o horário. Aí, vai daí. Joga, escuta. Aí, aí. Falei, galera? Só basta confiar mesmo. Passou ou não passou? Passou. Deu certo, Eliseu. Deu certo, galera. Era tudo questão de... Entendeu? Trocar de motorista mesmo. Falou que passava? Pois é, galera. A concorrência tenta derrubar a nós, mas... Mas não. Aqui quem tem o melhor preço é a Clean Magazine Papéis. Ah, revendedor oficial, fi. Aumentou hoje, tava de boa aí. Tava na pastilha, tentei tomar remédio pra ver se passava. Ô, Ricardo. Tem que tomar um chazinho, meu querido. Tomar um chá. Olá, Richard. Desde RD. Onde que é isso? Boa noite, Diego. Quem tem as manhas não entra não, rapaz. Só com a ajuda de um profissional, hein? Famosa estrada de barro. Boa noite, Marcenaão. E aí, meu querido? Marcena que é motorista profissional, galera. Felipe se aproxima. Ei, rapaz. Hoje tem COD, hein? Você quer chá, Daniela? Tem que tomar chá. O Ricardo também. Desatolar o potente e continuar a luta aí, rapaz. Vambora. Ainda bem que os papéis são bem lacrados, galera. Não, já deu bom. Já secou, já. Ó, mó solzão. Tá melhorando. Tomei outro remédio agora há pouco. Essa tá tomando no horário certinho. 50? O Kaique vai querer 50. Quantos papéis vocês vão querer, galera? Quantos papéis vocês vão querer? E aí, Marcena? Você tava viajando? Também quer chá? Ó, você para com isso. Chá é só pro Ricardo. Ricardão. Por quê, bro? O que foi que aconteceu? Boa noite, Dário. Será que vai ser no atoleiro hoje? Ah, nós vamos tentar sair daqui, né? A Emma não vai querer 20? La Platinha! Beijos pra você melhorar. Lo Rei de La Plata. Muitos beijinhos. Agora você vai ficar bonzinho. Tenta, Labim! Levanta do trono, Ricardinho! Lá vem a Gabi! Vou dormir, pois eu tô mega cansada. Amo vocês. E vocês também. Muito obrigada. Ela vai, mas ela leva a coroa. Rainha da constelação. Levanta, Ricardão! Bom descanso, Gabi. Chá revelação. Mas é hoje, hein? Cheguei hoje duas da manhã. Eita, não, não. Você desconsigiu dormir um pouco, Marcela? Pode mandar entregar esse caminhão em casa. Ó, o Geraldo tá querendo, hein? O Geraldo tá querendo. Boa noite, Nélio. Tudo bem? Que linda! Você gostou, Jorge? Tô bonita com a cuniforme da empresa? Vem, Laplata! O rei da constelação. A Gabi vai, vem, Ricardão! Obrigada, Ricardo. Essas são... Ó! Esse aqui é pra você melhorar. Vai. Vou pôr o Ricardo pra tomar suco. Agora isso vai ficar bom. Hum, tortoso! Que suquinho gostoso! Boa noite, Emanuel. Bom descanso, viu? Muito obrigada pela presença na live. Se apaixonou, Davi? Cheguei uma e meia da manhã. É, então. Você dormiu um pouquinho, maninho? Você conseguiu tirar um cochilinho? Dormiu um pouco? Só vou viajar na segunda. Ah, então aproveitar o fim de semana aí. Vai ter churrasco, Marcela? Tem um time da Argentina que se chama Estudantes de la Plata. Esse é... Brody, eu sou indecetime! Estudantes de la Plata! Coloquei os confetes azul dentro de um balão. Daí eu consegui estourar o balão na frente do pai e da mãe da criança. Parabéns, Brody! Realmente, o Brody bem que falou mesmo que ela não tava bom pra... Seu celular tá tocando. Dá pra ouvir aqui de mogi, rapaz. Meu celular? Não tá, não! Pera aí. Suco tá invisível. É pra... É suco só pra quem tá dodói. Vou jogar COD dormindo. Já sou boa... É... Já é ruim acordado. Imagina dormindo. Dormiu três horas só. Mas agora você vai ficar em casa, maninho? Ah, zoeira. Ah, tá. Entendi. Faz um áudio, Ricardo. Vai ficar massa. Churrascão já tá garantido, Fih. Vai vendo. Ué! Tem nada que não, hein? Ah, não tô conseguindo. Meu celular tá sem... Tá sem internet. Eu não sei por que o meu celular não tá funcionando a internet. Vejo pra Gisele. Mas tinha confete rosa e azul. Eu não estraguei por completo. Ah, tá. É. Então dá pra você dar aquela revertida, né? Fica mais ainda o suspense, né? Eles vão achar que a menina já deve ter comprado até enxoval. É amanhã achar a revelação ou é hoje? E se for hoje, já foi também, né? Esqueci que você não é de adivinhar. Desculpa. Eu sou ruim com adivinhação. Cês tão dormindo em pé? Ah, mentira, Dani. Que cê tá com sono, gata. Sério? Boa noite, Ederson. Boa noite, Gilvan. Cê tá melhor, Gilvan? Hoje sim. Semana que vem vai ter show dia 13, galera. Dia 13. Show da Decadentes. E aí, Maninho vai postar um trechinho lá no Insta dele, né, Maninho? Ou no Insta da Decadentes. Vai postar um trechinho. Tá desligado o Wi-Fi. Será, ô, Jorge? Porque eu não tô conseguindo ver mensagem pelo meu celular, cara. Ai, daqui a pouco. Pocofone é assim mesmo. É, porque eu consegui abrir live. E aí eu não tô conseguindo ver as mensagens no celular. Não tá chegando mensagem. Desde 5h20. Lembrei da menininha que fala que é totoso. Tem até figurinha nela. Hum, totoso. Deixa eu ver se eu abro aqui pelo computador. Pera aí. O Ricardo foi fazer um áudio do La Plata pra nós. Já não vejo a hora de... Tá melhor? E aí, ô Bonildo? Boa noite, meu querido. Boa noite, Marcelo. Tu tá assistindo a live em pé, Daniela? Olha só esse... Esse Denilson, ele é... Ele é desaforado, né? Modo avião esteja ativo. Será? Ah, tá. Ó. Ah, tá. Entendi aqui. Vê como vai fazer nessa live aí. Opa! Pode ser nos dados? Pode ser nos dados? Reiniciou seu celular? Deixa eu reiniciar aqui. Vou reiniciar a verdade. Gente, tem uma notícia boa aqui pra vocês, hein? Quem ainda não participou, gente, do evento que teve semana passada da Clim Magazine Papéis. Hoje o patrão tá falando aí que vai ter mais três sorteios pra vocês, tá bom? Acabou de falar aqui que vai ter mais três sorteios. Mas eu consigo fazer nos dados. Pode ser nos dados? Aí a gente faz um agora, nesse minuto mesmo agora, nos dados já. Bota pra rolar os dados aí. Boa noite, Vitor Smith. Você tá aí, patrão, hein? Ó quem voltou! Eita, Milton! Comprou os papéis tudinho, galera. Comprou os papéis tudinho. Tu não participou, né? Tá uma vergonha, rapaz. Gente, segue muito o Insta que tá fixado no primeiro comentário. Milton Motos Motos 100 e duzentos stars. Uhul, La Plata! Obrigada, Milton! Meu apoiador que deu aí na hora de renovar aí, ó. Ué, mas tu já tá com o apoiador aí, ui? Então, ô Diogo, pode fazer nos dados? Que a gente já faz agora um nos dado. Ô tia, você tá bem, ó? Oi, Leonardo, tudo bem? Boa noite. Vamos fazer nos dados, então? Sorteiozão? Cadê? O coisa não tá aí? E aí, Benjamin? Boa noite, seja bem-vindo. O meu descontou hoje, mais um mês aí, sem conseguir... Tá igual do Felipe. Ô, quer dizer, obrigada aí pela renovação, gente. Muito obrigada. Não apareceu ainda o coisa, não. Não apareceu. Bora! São três, galera. Três prêmios aí, tá bom? Do papel favorito da gente. É o papel favorito da Dani. É o papel favorito do Felipão. É o meu papel favorito. É o tal do Rolão. Ó, exclamação ROLL, espaço D20. Lembrando a primeira pessoa a tirar um. Olha aí, ó. Quem tirar um agora? Vamos fazer diferente aí. Vamos fazer uma dinâmica diferente. A primeira pessoa a tirar um nos dados. Vai tá levando aí um presente da Clima Gazine Papéis. Lembrando que tem que tá seguindo no índice aí, tá bom, galera? Vai! Bora! Vamos começar? O primeiro a tirar um nos dados. leva aí, ó, uma caixa dessa daqui de presente pra vocês com o nosso papel favorito. Coloquei meu peixe na água aí. Vixe Maria! Que sorte, hein, Leonardo? Ô, Leonardo. Cara, aí só observando. Vai, Jordi! Quase! E o Brody também! Nossa, Natan! Nossa, o Natan quase tirou um, gente! O Natan chegou muito perto. Olha o Brody! O Ricardo também chegou muito perto, Ricardo! Nossa Senhora! Põe eu aí? O quê? Vai! Tem que digitar os dados, meu querido, pra participar aí do evento que tá tendo. Clima Gazine Papéis. Tem que tirar um nos dados pra poder ganhar aí, ó. O pacote do Rolão, nosso papel favorito. Maninho tirou no quatro, quase. Nossa, gente, vocês estão muito perto. Bener Gomes foi o vencedor! Vamos fixar o Denner aí, ó. Fixar o Denner. Parabéns, meu querido. Você foi o vencedor. Vai tá levando aí o nosso papel favorito. Parabéns, meu querido. Lembrando que ainda hoje tem mais dois, tá bom, galera? No meio da live aí, decorrer da live, a gente faz aí aleatoriamente, tá bom? A gente vai fazendo com os números aí. O próximo vai ser dezesseis. O próximo vai ser dezesseis. Quem tirar dezesseis nos dados aí, vai tá levando o presente da Clima Gazine Papéis, tá bom? Vamos fazer daqui uma meia horinha? Uma meia hora? Dá tempo de vocês seguirem a Clima Gazine Papéis lá no Insta, né? Pelo menos eu prestei pra fixar um comentário. Finalmente, Felipe. Boa noite, Maílson. Tô bem, e você, Guilherme? Com um da mais adrenalina, véi. Ô, ficou massa. Ficou massa. Ô, Denner, você tá seguindo a Clima Gazine lá, meu querido? Dezesseis, o Felipe vai ganhar, rapaz. Ah, do jeito que ele tem ação. Ô, Guazê. É isso aí, gente, ó. Prestem atenção que daqui a pouco tem mais um, hein? Não esqueçam de tá seguindo aí a Clima Gazine Papéis lá no Insta. Oi, Marcelo. Finalmente, rapaz. Dezesseis, o número desejado. Bom, foi o 1, que é o número que a Keké pediu. Dezesseis do Filipão. E o próximo aí a gente vê qual vocês querem que seja, tá bom? Vocês vão falar aí o terceiro. 21. Ai, o Manil ganha. O próximo vocês comentam aí bastante qual que vocês querem. Tá? Daqui meia hora, tá bom? Quando completar uma hora de live, aí vocês podem roletar o dado de novo, tá bom? Pra gente não ficar flodando muito. Tá? Então, daqui meia hora, a gente faz mais um com o número dezesseis, ok? Se o celular pode funcionar o Wi-Fi e os dados móveis juntos. Então, né? Eu não tenho dados móveis. É papel, hein, Walter? Bora, Walter. Você vai querer quantos aí, meu querido? Já faz... Já fala comigo aí, que eu já... Já mando fazer a entrega amanhã mesmo. Eu já faço hoje mesmo a entrega aqui pra você, ô, Walter. Onde é que você mora? Se eu tiver no caminho aqui, eu já deixo na sua casa. Boa noite, Lucas. Não tem 4G, velho. Boa noite, Sônia, sua linda. Boa noite, Lucas. Sextou o voltinho. O rei do likezinho. Bota-me, patrão! Abre a boquinha, Ricardo! Vem tomar o suquinho! Pra melhorar! La Plata! Isso aqui você vai ficar bom, hein, patrão? 100, 100 e 200 stars. La Plata, mi patrón. La Plata, mi cabrón! Graças! Morales, tradíticas, mi patrón! Obrigada! Muito obrigada, Sério Ricardo. Você é brabo, hein? Você é brabo! O que achas de mim, Flávia? Eu gosto de você, Flávio. Você tem até porque você tem o mesmo nome que o meu, né? Desfixar comentário? Como assim? Tem aí pra vocês fazer? Não entendi. Boa noite, Divanira. Marcelo Ribeiro, seja bem-vindo. Muito obrigada. É, Gigi. Esse é bom. É bom tomar porque às vezes essa dor de garganta pode ser o começo de alguma gripezinha, né, ô Ricardo? Ou um chazinho, né? Ainda não consigo mandar apoiador. Ô Jorge, mas eu não sei porquê. Já tem um tempão já que não tá assim. Que tá assim, né? Que não dá pra mandar. O Renato é mais. Hoje o Rê não vem. Eu acho que hoje o Rê tá estudando. Não. Tá trabalhando, na verdade. Ele vem, ele chega às 9 horas. O planeta tá ruim, Marcelão? Acho que tá igual a mim aqui. Quem é em cima? Tirando a placa do trono. Mocina, o que é isso? Vai passar sim, Ricardo. Só tem que tomar um chazinho e se cuidar. Mas você sabe, né? Como é que faz as coisas. E você me deu umas dicas aí também boas aí. Eu já melhorei rapidinho. E assim eu com o Marcelão? La plata, mi patrón. Gracias, Marcelão. Marcena Silva, 100, 200 stars. Marcena, seu lindão. É o rei da constelação. Levanta, La plata. O Marcelo é meu patrão. Mi cabrón. Obrigada, Marcelo. Aliás, o Christian Aquino e o Manel Leite estão no topo do nosso compartilhamento da live aí. Por enquanto, é os que mais compartilham. O Manel Leite e o Elton Denilson aí. Tá em primeiro aí o Manuel. Segundo lugar, o Elton Denilson. Nossa, Felipe. Ai, Felipe. O que que eu falei ontem, Felipe? Oi, West. Diretamente de Moçambique, gente. Clean Magazine tá chegando em todos os lugares do mundo. Tamo até em Moçambique, galera. Vai vendo. Pesquisei aqui, Pocophone não conecta no Wi-Fi. Como resolveram aí o Google? Droga de celular. Pois é, às vezes é o... Ai, nossa, perdi a oportunidade. Perdi a oportunidade. Oportunidade boa. O que que é só por obsequio? O salário dos modernos de vocês já caiu na conta? Ih, rapaz. Hoje é dia 5, né? O Marcelo nem pagou a internet pra nós. Eu falei, Marcelo, paga a internet aí. Marcelo sumiu. Falou que a internet dele tava ruim, você viu, né? Eu no ônibus não, no lugar. Você é motorista? Diretamente de Moçambique para o trono. Hey, West. Levanta, Marcenão. Que West quer sentar? Vem, West. Muito obrigada pelas estrelas. Ó, perdi a oportunidade, hein? Ô, Felipe. Ô, Marcelo, era a tua vez de pagar a internet esse mês, Marcelo. O que aconteceu aí? O que que aconteceu? Ô, Geraldo, nós estamos transportando papéis aí da Elite Melhoramentos. Da Clima Gazine Papéis. O celular já tá aguardando 5G chegar pra funcionar, rapaz. Vamos ver se voltou a internet. Eu reiniciei o celular, o Borod falou. Voltou nada. Voltou foi nada a internet. Nossa, olha aí. Fica olhando no celular, doll. Tá vendo, galera? Não pode olhar no celular, não. Nossa Senhora. Poxa, tá com pressa. Poxa, ela tá com pressa. Boa noite, Carlos. Você quer vir pro trono, West? Então vem, meu querido. Levanta aí, Marcenão. Meu Deus. Isso aqui eu aprendi com o Macena. Brincadeira, Macena. Macena é motorista profissional, galera. Por isso que o Macena tá fazendo essa cara aí. Ele é apelido sensacional. Não, pior é que tipo assim, o Felipão colocou um apelido. E eu já o quê? Porque eu não sou... Eu já fiz o quê? Modifiquei o apelido, né? Olha essa multa aí, hein? Não tô. Marcelo perdeu o boleto aí. Pois é, Macena. Eu sorteei o boleto. Marcelo foi o premiado? Não quis, não. Ô, galera, que isso aqui? É um pedágio, é? Passa ou não passa? Oxe, galera. Pior que agora vocês vão ter que descarregar esses papel aqui, na moral. Na moral, Vonildo. Tua vez, né? Tua vez de descarregar. Vem lá, Plata. Sua vez de descarregar aqui pra nós. Oxe, dá pra nós ter ido pela direita? Pera aí, vamos ver se dá pra dar a ré aqui. Oxe, dá pra ter passado ali, ó. A mosquê. Clipe de 300 horas, Oliveira. E aí, quem que vai deixar o coração pra nós passar aqui? Quem que tá deixando o like? Quem que tá deixando o like? Zé Almeida? Ricardo Rocha. O West tá compartilhando demais a nossa live. Vamos lá, meu querido. Vamos lá, meu querido. Hoje não tá tão excedente a cara que tá assim. Tem cabarela essa noite. Vamos ir. Ai. Vamos embora. Ó, ó. Vai ter que descarregar. Vai ter que descarregar. O moço do pedágio falou pra mim que vai ter que descarregar. Ó lá, ele vindo lá pra descarregar lá, ó. Morreu, Marcelo. Vai descarregar, Marcelo? Você? De novo não, velho. Não passa não, o Diogo falou. Ah, vamos tentar passar aqui. Eu tenho que entregar isso aqui lá pra Moji, galera. Vai chegar, vai chegar. Oxi. Nosso programa, hein. Ó, o pedágio já tá pago, galera. O pedágio já tá pago. Mojou, mojou. Quanto que é? De 71, 25, 24, 42, 3, mais 100 mil, 200. Ih, Santos. Vou ficar te devendo isso aí, viu? Eu sou de humanas, viu? Vou ficar te devendo essa conta aí. Me ajuda a descer isso aqui, Santos. Ah, você vai passar. Verifica se o símbolo do Wi-Fi tá ativo. Às vezes você desativou sem querer. Não, desativei não, tá ruim mesmo. Gargou, Marcelão. Ah, vou ter que descer, galera. Vai ter que descer todo mundo. Todo mundo vai ter que descer pra me ajudar. É 80.225, 39, 28. Passa ou não? Vai passar, vai passar, vai passar. Tá passando, tá passando, tá passando. Tem que acabar essa noite. Passou! Mas já, passou voando a hora hoje, né? Não, na verdade, eu cheguei atrasada. Minha internet não tava querendo funcionar nem no PC e nem no celular. No celular não voltou, não. Se você tá voltando, como é que vai chegar em Moji? Não, tô indo pra Moji agora, Matias. Vamos, Matias, comigo? Pra Moji? Até porque o papel serve pra... Ai, Felipe! Felipe! Opa! Tem uma cena nessa noite. Obrigada, Macena! Pelas estrelas, o rei da constelação. Levanta o oeste! Mentira que é o Nicolas, o meu patrão! Acertou! Que mentira, Santos! Boa noite, rei. Príncipe Nicolas. O Nicolas é o príncipe da nossa live. Você vai querer quantos papéis hoje, Nicolas? Tem edição essa noite. Boa noite, José! Ah, o Matias falou que vem com nós, hein? Alô, sorvetão! Ai, queria um sorvete agora. Deu vontade do meu sorvete agora, hein? Tô bem, José. Depois reinicio o roteador e o modem, pra mim funciona. É, eu vou ter que olhar pra ver se tem algum... Se tá com alguma coisa lá mesmo. Ô, Denner, manda mensagem pra mim, fazendo um favor. O Denner tá aí ainda. Você tem meu WhatsApp, Denner? Tô bonita, José? Celular da Doleta pra NET. Celular, eu acho, é pouco. É porque é um pouco X3 Pro. Vem, Felipão, essa noite. Ah, meu, eu tenho que parar com essa música aí. Rei da Constelação. Vem cá, Fê. Li! Obrigada, Felipe. E esses cabelos, arrumassem ou não? Arrumei nada. A filha da moça tava com... Tava com febre. Daí não deu pra ela fazer. Aí eu acabei, assim, lavando eu mesma, né? Lavei o cabelo. Aí vai ficar pra semana que vem. Queria meu cabelo bonito hoje, mas tá bom. Tá bom, ele ainda tá... Mais ou menos. Tá com desejo? Ei, não brinque serviço não, pai. Vou me abra... O pouco é poucas ideias, galera. Nossa senhora. A lua me traz a Luana. Ô, lua, me traz a Luana. A filha da moça tava com... Com febre. É. É, ô, o que que eu errei? O que que eu errei? Eu demorei, José. Minha internet tava ruim, José. Ô, Felipe, obrigado pelas estrelas, meu querido. Passei o olho de peroba hoje, porque hoje é dia de pagar os Modera. Não paguei. Não paguei nem a internet, quanto quem dirá os Modera. Foi uma cena que me lembrou dessa música. Aí eu fico usando a figurinha que o Ricardo fez pra mim. Que é a figurinha... A figurinha é assim também. Aí eu não posso ver a figurinha. Hello, rap cesta! E aí, Marco, como você tá? Gostou do meu uniforme? O que que você achou? Fiquei bonita, Marco? A live começa quando a Dall chega. É, isso é um pequeno detalhe, galera. Boa noite, Adriana. Olha se eu tô seguindo depois. Tá bom, Denner. Tá bom. Tá linda! Ih! Dall rouba a figurinha na caruda. Você fica moscando, você fica postando as figurinhas, eu pego mesmo. Boa noite, Emanuel. Você tá melhor, Emanuel. Muito obrigada, viu, por compartilhar a live aí. O Alex Antunes também, o Flávio Tavares. Valeu, Otávio, Elcio, Roberto e Matheus Pereira por deixar bastante like na nossa live. Tá fortalecendo aí, hein? Foi, Rafael. Sim, Ítalo. Hoje é o nosso Scania aí. Com... Tem cabaré essa noite. Ui. Ai. Ricardo Santos, 100 e 500 stars. Tem cabaré essa noite. Ui, ai, ui, ai. Ah, ah, ah. Ih! Ah, ah, ah. Tem cabaré essa noite. Ui. Ai, obrigada. Obrigada, Ricardo. Esse é mim, cabrô. Esse é mim, patrônio. Esse é mim, patrônio. Pagando para nós e nunca pareça a noite. Ui. Ai. Obrigada, Danilo. Tamo junto, Ricardo. Muito obrigada. Sério. É o bravo. Toma mais um soco. Vai, Ricardo. Vou moer o Ricardo aqui dentro pra ele melhorar. Boa noite, Dorielson. Marco Santos, o topo do compartilhamento. Tá compartilhando mais que o Flávio Tavares, que o Flávio tava no topo aí. Mas o Marco chegou pra compartilhar e tá bravo. Ó, chega aí, galera. Dá aquele apoio pra dó. Deixa o like e compartilha a nossa live. Boa noite, Danilo. Rapaz do céu. Os patrônios tudo fazendeiro nessa live. O Marcena tinha comprado tudo os treinos aí, ó. Agora o Ricardo comprou. Não sei. Vou ter que entregar metade pra cada um. Hoje tem. Hoje tem festa no Discord. Quem quiser ir lá conversar, galera. Nós vamos estar jogando. Quiser ir lá. Mano, eu tive muita figurinha. Mano do céu. O Lago tomou o primeiro lugar aqui. Mas aí o Alvonildo chegou e tomou o primeiro lugar no compartilhamento. Levanta, Ricardo. Lá vem o Macenão. Tem cabaré essa noite. Ui. Ai. Macena Silva, 100 e 200 stars. HJ vai ter cabaré essa noite. Ai, que engraçado. Ô, o patrão aí, ó. Tá de olho, tá de olho. Desculpa. Não vai ter cabaré, não. Não vai ter cabaré essa noite, não. Macena, muito obrigada pelas estrelas. É o rei de La Plata. Macena, meu patrão. Levanta, Ricardo. Lá vem o Macenão. O meu pacote tá nesse caminhão? Tá, Juvã. Já tô indo entregar, Juvã. Tô indo aí. É na Bahia, né? Tô chegando. Se prepara. Pensei que era a Adri que começou comigo na live dois anos atrás. Ah, Adriana Medeiros. Verdade, né? Voltei. Aplausos. Ô, Brody. Tu vai ganhar o uniforme também pra nós fazer as entregas. Tu vai me ajudar a fazer as entregas. Você é o patrão. Vocês dois são patrão. Os reis da La Plata aí, ó. Muito obrigada pelas estrelas, gente. Que Deus abençoe vocês. Multiplica muito na vida de vocês. Obrigada mesmo. Já fechou. Acabou, acabou, acabou. Ó. Flávio Tavares agora tomou no primeiro lugar do Bonilla e do compartilhamento. Brabo. Humilde. Nunca duvidei. Boa noite, Elder. Muito obrigada, meu querido. Seja bem-vindo. 561 dias já, hein, Marco? Rapaz. Patrão tá como? Já faz sete anos que tá seguindo nós, hein? Ei, meu Deus. É o sextou. O sextou. Nós estamos levando aí, ó. Os papéis, galera. Tem que terminar essa entrega aqui até 10 horas, hein? 10 horas tem o compromisso aí. Jogar código com os apoiadores. Meu pai tá chegando de viagem. Pra onde seu pai foi? Tô internacional, rapaz. Vai vendo. Ó, mas já veio o pessoal azeio de Moçambique. Já veio o pessoal aí, ó. De Portugal. Tem o nosso patrão Marco também, que é dos estates. Nós estamos muito chiques, Brasil. Nós temos patrão até dos Estados Unidos. Ai! Nós estamos muito chiques. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Já encontramos aqui, ó. Descobrimos. Cadê o café? Hoje nós estamos com suco aqui, ó. Tem o Felipe também, que mora na Austrália. Aham. Confia. Ó lá, 20 anos já apoiando eu, Marco. 20 anos apoiando a nossa página. Obrigada. Ô, Adriano, pelo menos nós saímos daquele caminho lá, né? Porque aquele caminho tava brabo. Peraí, deixa eu colocar aqui. Mais carro, não. Coisa. Sou chique, rapaz. Olha o Flávio. Gente, quanto compartilhamento. Compartilhou tirando até o Júlio Hermógenes do topo do compartilhamento. Faltou o bonézinho pra combinar com o uniforme. Vou comprar um boné branquinho. Vou comprar um boné branco pra colocar. Porque a gente vai vir várias vezes aí com a carga da Clim Magazine. Aliás, vou trazer ela em outros... Tem uns outros papéis também. Tem o da Ipel também, que a gente tem que trazer. Sextou, o dia de ver o Felipe ficar na porta. Daquilo xingando. Da doi, toda atrapalhada. Giovana correndo. Marcelão virando parede. E o Arronildo com a Snipes. Me arruma ventão pra comprar água e comida pra viagem? Ih, rapaz, não é todo dia isso. Não, vou... Não, não. Hoje é dia de pagamento. Não é dia de... De vale, não. E daí não tem vale, também não tem pagamento. Não vou pagar, não. Daqui a pouco chega na meta. Nossa, gente, verdade. Muito obrigada, aliás. Ano passado tinha o pessoal da Itália, da França, Japão, Portugal, México, USA, Colômbia, Turquia. É verdade. Ainda tem umas pessoas, né? Mas elas não aparecem, tipo, e depois... Não comentam muito, né? E aí, Pantero, como é que cê tá? Tu vai querer aí um papel da Clean Magazine Papéis? Sem canudinho da noite. Ui. Ai. Obrigada, Felipe. O rei da constelação. O Felipe fica implicando comigo porque eu fico tomando as coisas de canudo, galera. Bom, dá até gosto de você, mas tô apaixonada pela Clean Magazine. O Ed falou que, ó, ele até gosta de mim, mas a paixão dele mesmo é pela Clean Magazine. Obrigada. E aí, Zé Tomás? Lança vintão aí pra comprar um cappuccino no Grau semana que vem. Poxa, passamos grau, Vônildo. Já passamos, já passamos. Nem parei, nem lembrei de parar, ô Vônildo. Daí não vai... Não precisa, né? Não precisa dos vinte, não, né? Nossa, faz tempo que eu não vejo ele, hein, Gilvan? Tô aqui deitado, cheguei agora há pouco. Então, cê tava... Ô, Pantero. Ui. Cê tava fazendo o que tava trabalhando? Ô, Rodrigo, acabou. O Ricardo tomou todo o suco. O que tá acontecendo, José? O que tá acontecendo, José? Nós tamo levando aqui, nós tamo fazendo as entregas aqui. Tá faltando só 229 quilômetros. Esse mapa tá parecendo telemetria, né? É só eu que não tô vendo nada no copo? É porque era suco de laranja, ó. Daí ele fica transparente por causa do Chroma Key. Mas outra dessa já vai ganhar um fardo, hein? Ô, que seria? Boa, Ed! Ô, gente, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte, o patrão vai escolher aí, ó. O patrão vai escolher a melhor frase pra Clean Magazine Papéis. Faz uma frase top, tem que ser muito criativa. E daí vai levar mais um, galera. Bora. Vamos fazer, vamos fazer. A frase mais criativa, o patrão vai escolher aí, dentre as frases mais criativas, pra sortear mais uma pessoa pra receber um pacote aí, hein? Pra receber um presentão da Clean Magazine Papéis. Bora! Suco de nada, né? Nada, gente, eu vou pra acabar. Sextou, a Flávia, hein? Por conta da granada, o Felipe, hein? Sai daí, o Rafael só falando. Luba de pedreiro, jogando parece o Bolt, jogando aí na bagaceira. Ah, eu vou... Dois minutos pra escolher. Dois minutos pro patrão escolher, galera. Vocês têm que fazer o comentário mais criativo sobre a Clean Magazine Papéis aí. Vamos fazer? Boa noite, Marcos. Oi, Elder. Bora, sejam criativos, galera. Pro patrão escolher um de vocês pra ganhar um presentão da Clean Magazine Papéis. Mais um, mais um, né? Mais um. E daqui a pouco nós tem aí mais os dados dos 16 aí. Boa noite, Renan. Como é que você tá, meu querido? Cadê os criativos? Vamos ver a criatividade de vocês, hein? Oh, o Ricardo tem um Magazine melhor no dia. Rapaz, Clean Magazine tá comigo de manhã, de dia, de noite, de madrugada. Nossa, eu tenho que mostrar pra vocês, galera. Eu recebi, eu não sei se vocês viram lá nos stories, mas eu recebi uma caixa gigantesca com os produtos, né? Que até veio essa blusa aqui maravilhosa. E eu tenho que postar pra vocês depois a qualidade de um papel que eu recebi. Eu nunca tinha visto um papel desse, sério. Eu nunca vi, eu quero saber depois se vocês já viram um papel desse. Tava trabalhando, Pantera, fudia, foi puxado. Descansar, Pantera. Clean Magazine em papéis, o sonho de toda dona de casa. Qualidade, durabilidade. Olha, essa foi boa, hein? Muito amor em seus produtos. Ó, parabéns. Essa foi boa, hein, Ed? Foi boa. Vamos ver quem consegue fazer o melhor que o do Ed. O Ed tá... O Ed tá... Tá um concorrente fortíssimo aí, hein? Pro prêmio. Leia essa. Ih, rapaz, eu vou ler não, hein? Nem vi o Insta hoje. Nossa, eu postei... Eu também, meu celular acabou a bateria, daí eu fui colocar lá... Pisa minhas... Dois segundos antes de você inventar isso. Vamos ver o do Felipe. Vamos ver o do Felipe. Se essa carga fosse um carro rápido, seria o relâmpago... É McLean. Tchau! Caputino no grau. Nada que uns 50 conto não pague. Ô, Jorge. Boa noite, Valdir. Tudo bem, meu querido? Vamos ver, vamos ver? La Clean Magazine, meu patrônio. Esse é o papel de micabrô. Nossa, o do Ricardo. Papéis de qualidade e durabilidade. Clean Magazine, top das tops. Eu uso, recomendo. A cremosinha... Ficou toda feliz com o polimento. Quando precisar, é só abrir e usar. Clean Magazine, você vai amar. Eu não, eu sou meio carente em português, mas adoro os produtos da Clean Magazine. Eu não sou meio carente em português, mas adoro os produtos da Clean Magazine. Acho que agora eu li certo. Eu não posso viver sem assistir sua live. Ô, vem dar um abraço. Você fez uma, Maicon? Eu vi, tinha bastante coisa. É, rapaz. A caixa é gigantesca, galera. Ganhei umas coisas muito legais. De novo. Não fique triste no banheiro. Faça uso do robô da Clean Magazine. Sextou. Passei o dia todo aí com um martelete de 30 quilos numa laje de 20 centímetros. Agora eu tô tomando aí uma geladinha pra começar a noite. Aí sim, hein, Genival. Achei que era da Clean Magazine. Mó testão. Desculpa. Boa noite, Genival. Aproveitar é a sexta-feira, meu querido. Gostaria que houvesse chaveiros da DOL na caixa da Clean Magazine papéis. Ô, meu Deus do céu. Vou ter que providenciar chaveirinhos. Papéis Clean Magazine. Nunca diga não. Você recebe na sua casa aquele bom e velho boludo. Ai, manada. Pelo amor de Deus. Em Magazine Papéis. E a DOL? A motorista do horário. A combinação perfeita. O Ed tá indo bem, hein? Nossa, Felipe. Ai, meu Deus. A chuva passou, Pantera. Mas eu acho que deve ter caído alguma coisa de internet. Porque a internet ficou meio estável, né? Hoje. Mas daí no meu celular não tá funcionando. Aqui no PC até que tá funcionando. Acho que até que tá bom. Eu não consigo viver sem você. Clean Magazine papéis. É isso aí. Ó, Jô. José. Eu queria fazer uma frase sagaz pra dizer o quanto os produtos daquele Magazine são sensacionais. Quando você menos esperar, ele estará lá pra você. Produtos de qualidade, prontos pra te atender. Ô, Bonil do Duet. Se continuar assim aí, vai ter que resetar o roteador. É, o Jorge falou mesmo. Se eu tombar, você vai me ajudar, Iago. Catar esse papel aqui, moço. Foi bom, Ed. Foi bom. Você me deu 20. Oi, Luiz. Com esse é 21, então. Desculpa. Boa noite, Luiz. Você tá bem? Luiz, você sabe que você mora no meu coração. Tá bom? Não me abandona, cara. Chora muito... É, peraí. Chora muito no seu banheiro pro seu ex com papéis normais. Chora nos papéis... Sim, aproveite já. É isso. A Clean Magazine tá fazendo milagre. Clean Magazine, papéis... Clean Magazine é igual Uber. Passa onde você desejar. Prazo do Felipe, hein? Nosso patrão, Michael, também aí... Falando que a Clean Magazine e papéis faz milagre. Coisa de que é verdade mesmo, galera. Não, na moral. Os papéis da Clean Magazine são sensacionais. Eu ganhei um. Eu mereço um. Brincando. Gente do céu, eu recebi. Eu recebi vários recebidos aí. Do patrão. Eu tô com vários vídeos ali pra postar no Insta. Vou postar uns na página também pra vocês verem. Tá bom? Mas não esquece de seguir lá o Insta deles também. Pra poder... Vocês receberem sempre aí em primeira mão. Tem várias informações também. Coisas que... Informativas, né? Sobre o papel e tal. Enfim. Vai por mim, eu tenho o Xiaomi. Quando ele começa a não conectar... Ah, tá. Eu já tô achando que... No caso do repetidor aí, mas muitas vezes não conecta. Eu tenho que resetar o repetidor e configurar ele de novo. Ave Maria. Eu vou ver se o do Pudim não tá com internet também. Se não, se for só o meu, né? Por que sem net no seu celular? Tem que reiniciar o roteador, o Wi-Fi do celular. É, então... Eu reiniciei o celular aqui, mas o... O Pudim a gente tem que reiniciar o Wi-Fi lá, né? Era 5h20. Eu mandei um monte de mensagem pra vocês no grupo. E nada de ir. Ficou aquele quadradinho assim com... Tipo assim, vai mandar, entendeu? É... Acabou a luz. Eu não sei se acabou a luz, porque eu não tava... Não, eu tava em casa, mas eu... Acabou a luz ontem, né? O Fernando escolheu o Felipe e o Ed. E agora? Felipe versus Ed. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. A Fernandinha, a nossa rainha da live aí. A patroa. Escolheu dois. Felipe faz uma e o Ed faz uma. Aí a Fernandinha escolhe aí qual dos dois foi melhor. Bora, Ed. Bora, Felipão. Faz a boa aí. A Fernandinha vai escolher. Bora, Ed. Mais uma cada um. Tem que ser diferente, hein? Nossa, pro Ed que eu já ganhei duas vezes. Aí, Ed. Patroa não é boa, Ed. Nem precisou. Parabéns, patrão Ed. Vai ganhando aí o prêmio. Muito obrigada aí por participar do nosso evento aí de... Da Clean Magazine Papéis. O Ed foi muito bem. Parabéns a todo mundo aí. Obrigada pela participação. Mas o Ed vai levando um presentão. O Dean tá com mais autoridade pra falar disso do que eu. Dá mais conflito no IP aí, no celular, roteador. Ele não reconhece. É, eu vou ter que ver o que eu faço aqui. Na verdade, ele vai ter que coisa. Ele vai ter que... Arrumar meu celular aqui. Aí, a Fernandinha aí, ó, patroa aí, ó. Ei, eu vou não ser a patroa vir na live, hein? Puxa, vou até fixar. Uhul! Ah, os relatos pra patroa Fernandinha. Ela escolheu o Ed, hein? Parabéns, Ed, pelo teu presente, meu querido. Tá fixada a patroa aí, gente. Ó a patroa belíssima aí, ó. Maravilhosa. Beijo, Fernanda. Quantos anos você tem? Ó, Renan, essa pergunta não se faz, não, hein? Não se faz. Eu tenho 30 anos, Renan. Você vai, apaga a senha e faz a senha novamente? Ó o Renan tá aí compartilhando. Obrigada, Rê, seu lindão. O top compartilhador da nossa live aí. Acho que ele tá no trabalho ainda, né? Boa noite, Zé Carlos. Cadê a menina na namoradeira? Então, a Kendra, ela tá assim, entendeu? Porque eu não paguei o salário dela hoje. Tô brincando. Acho que ela... Sei lá, tá? Tá aí, pesco... Ah, não. Ela tá arrumando um negócio que hoje vai ter um chá revelação. Ela deve tá arrumando lá as coisas do chá revelação. Só reiniciar o roteador e o modem que resolve. É, vou fazer isso depois da live, então. É igual aquele ator Ed Murphy. Sempre fazendo bons papéis no filme. Ah, Felipe, pelo amor de Deus. Boa noite, Genival. Tudo isso? É, rapaz, aqui nós temos que fazer essa entrega aqui pra você ver o tanto de gente que encomendou o papel da Climagazine Papéis. Só tá faltando você, Genival. Só o Genival que não fez o pedido dele ainda. A Kendra tá o quê? Tá usando os papéis que ela ganhou da Climagazine. Tá usando o rolão. Flavinha, hoje eu fiz o meu... Hoje o meu filho faz 29. Everton Ribeiro? Moceraço pro nosso patrãozinho Everton Ribeiro. 29. Fala pra ele que os 30 começam a dar uma dor no ombro. O negócio começa a ficar sincero, hein, ô Jorge. Aproveita e passa a mão no... Fazendo aí com vocês, só emoção. Aí, Ricardo. Esse é o Ricardão. O Ricardo merece um papel do rolão. Manda os meus dados aonde? Você tem meu what? Tem meu what aí, ô Ed, meu querido? Você não tem, não? Maurício? Você ama esse jogo, Maurício? Ó, o Maurício é brabo. Você já viajou de caminhão, Maurício? Salve, Silvio! Je vous bien! Bonsoir! Et tu? Como ça va? A Keké tá gastando. Vai, tem que mandar mais um pra ela de presente aí do rolão. Eu tenho 26. Daqui uns dias eu tô com 30. É, Renan, com 30 anos começa a doer o ombro, tá? Ó, tô te avisando. Pra você não ter surpresa quando tu chegar nos 30. Ah, então manda mensagem pra mim agora, Ed. Fazendo favor, meu querido. Ontem eu dormi de joelho. Ué, Gilvão, por quê? Esse papel entrega a domicílio? Porque é de casa. Eu entrego na porta da casa de vocês, galera. Eu entrego na porta da casa de vocês. Vocês viram que eu atravessi até o pântano ali pra poder entregar. Ô, Mikael, você vai fazer um pedido daquele magazine de papéis? Não, não vai rolar não, hein? Boa noite, Vitória. Boa noite, Cléo. Ô, Genival, eu não vi seu pedido aqui. Não contabilizou pra mim, Genival. O que é seu pedido aqui, moço? Cadê o pedido que você não fez? Você já viu tirar o joelho pra dormir? Nossa. Nossa, Gilvão, eu esperava isso do Felipe, sabe? É, Renan. 26. Daqui 4 anos, você se prepara. Ele casa mês que vem. Eu disse que ele... É, não sei o quê. Deixa o menino casar, mãe. Ai. Você vai conseguir ir no casamento, Jorge? Ou você vai estar trabalhando? Deixa o menino ter uma dor de cabeça mais... Ô, quer dizer... Vai, Genival. Tô esperando seu pedido aqui, rapaz. Falta só 5 caixas aí, galera, pra mim vender aí. 5 caixas, Jaciel. Compra 5 caixas aí, namorar um. O Fabiano tá comprando caixa, ó. O Pataco tá comprando as caixas também. Daniel Bento, Wesley Filho. O Vitor Santos já comprou um monte de caixa. O Vitor, ó. Caio Domner também. Adão Santos, Alex Alves comprando caixa. Tá ficando pra trás, Genival. Tu vai ficar sem. Tô avisando. Ó o barulho do celular aí, rapaz. Eu tô dirigindo, não posso atender, não. Olha quem chegou! O famoso rei de la plata. Comprando todas as caixas. Renatão. O rei da constelação. Comprando todas as caixas. Renato, es mi patro... Renato, dê bem cento e duzentos stars. Oi, como você tá, seu cheiroso? Não, vou ver, pô. Pera aí, desculpa. Desculpe. Olha, é o primeiro dia já sendo demitida, já, galera. É isso? Pera aí, velho. Eu gosto assim, meu pai. La plata! Muchas gracias, Renato! Eres muy bello! Deixa eu anotar aqui os pedidos, galera. Quem fez pedido aí da nossa caixa? Deixa eu só anotar aqui rapidão. Deixa eu ver aqui. Vou só anotar aqui, hein? Quem mais tá fazendo pedido aí? Ronaldo Alves? Deixa eu anotar aqui o nome do Ronaldo. Quem mais? Quem mais? Giovana Regina. 1997, o ano que eu nasci. Eita, então foi esse ano que nasceu a gente bonita? Passada rápida. Horre! Obrigada, meu querido. Você tá voltando pra casa já? Vai com cuidado, hein? Deve vir uma parafusa. 2015, né? Foi o ano, né? Deixe caixa pra cremosinha? Eita, deixa eu anotar aqui. Mark Andres também vai querer umas caixas. Ah, tá no serviço ainda? Ah, o patrão Renatón. Que horas são as nove horas? Você vai sair só? Tá no horário de café? Bom trabalho, Rê. Renato comprou aí, Vi. Mandou a La Plata pra nós comprar as caixas tudinho pra ele. La Plata, Renato. Boa noite, Fabiana. Tudo bem, sua linda? Como é que você tá? Quanto que tá a caixa premium aí, ó? Acho que eu vou dar pro meu filho de presente. A caixa premium top, hein, amor? Jorge, dá pra fazer precinho pra você, hein, meu querido? Dá pra fazer um precinho, hein? Já mandou lá, Ed? Muito obrigada. Anotei aqui que você vai querer. Ô, Renato, de benda? Deixou anotar que o Renato comprou mais caixa? Ah, ele foi pra completar a meta. Que bonitinho, nenê. O Rê da constelação. Vem, Renato. Seu lindão. Hoje o cara perguntou esse galo aí, eu disse. Esse nem cantou, era assim que... 5,45. Obrigada, Rê. Bom trabalho, viu? Ah, você vai entrar às 22, ô, Vitor, pra trabalhar? Ah, o Gerival nasceu nesse mesmo dia aí, né? No mesmo dia, no mesmo ano? Quando chegar o meu, vou usar o grandão. Aí, sim. Levanta, Renatão. Que o Macena é meu patrão. Comprando todos os papéis aí da Climaxin e papéis. Macenão. Muito obrigada, Macena. Pelas estrelas, meu patrão. Aproveitar pra descansar, é Macena? Vou entregar na porta da sua casa, Macena. Na porta da sua casa. E se eu ouvir a campainha tocando, sou eu. Atendi. Oi, Edmur. Boa tarde. Boa tarde, amor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ti. Como você tá, meu querido? Climaxin e Adol. Rodagem em combinação perfeita. Aqui nós entrega, rapaz. Aqui não... Tem essa não. Pode ser o desafio que for. Você gosta, Carlos? Ulisses, como você vai comprar papel, Ulisses? Deixa eu anotar o nome do Ulisses aqui. É Ulisses e Katia, né? Deixa eu anotar aqui. Ulisses, meu patrão. É o rei da constelação. Ulisses e Katia? Tá anotado, seu lindão. Obrigado, Ulisses, pelas estrelas. Não aguanta, Marce, não. O que o Ulisses quer sentar? Bora sortear mais aí que eu quero ganhar. Bora, então. Vamos lá. 16 no dado, galera. Quem tirar 16? Não, não fez, não. E tem mais ainda, ô Leonardo. Vamos participar, galera. Vamos participar. Bora. Compartilha a nossa live aí. Segue o Insta daquele Magazine Papéis. Vamos fazer com 16 agora, tá? No 3, hein? 1, 2, 3. Valendo. Quem tirar 16 nos dados agora vai estar ganhando mais um papel aí, ó. O nosso papel favorito, papel rolando. Nossa, Geraldo, quase. Minha, quase que o Geraldo ganhou. Se foi, cuida aí o cabelo. Ah, obrigada, seu cheiroso. Obrigada, Renato. Saudades. Porque você brigou com meu amigo. Eu não briguei com ele. Ele que brigou comigo. Ih, mas... Nossa, senhora, mas tá passando muito rápido. Falta dois dias. Hashtag riqueza 1.5. É, 2.1, né? Ô, Brody, tá roubando mais um, Brody. Vai. Se eu ganhar, posso passar pra alguém? E aí, patrão? Passa ou não passa? Nossa, senhora. 18, o Ricardo tirou ali. Easy. Quase que o Ronaldo ganhou. Nossa, senhora. Bora, bora, bora. Nossa, tá rápido. Tá muito rápido, tá muito rápido. Meu Deus. Todo mundo quer ganhar papel daquele Magazine Papéis. Mentira. Ligou nada, Ulisses. Mentiroso. Ele brigou comigo. A Fernandinha tirando 14, hein? Brody tirando 10. Nossa, vai estar muito rápido. Brody tirou 18. 4. Mark Yandris. Mark Yandris tirou 16. Mark Yandris tirou 16. Mark Yandris. Deixa eu anotar aqui. O Mark tirou 16. Menino do céu. Passou, foi rápido demais? Quase que eu não vi. Nossa, senhora. Ah, já fixei o Ed? Ué, peraí. Foi o Ed ou foi o Mark Yandris que tirou primeiro? E agora? Peraí, peraí. De novo, cara. Calma aí. Deixa eu ver aqui. A cachorrada aqui de latim já. Ó, o Mark tirou 16. Vamos ver se o... Ah, o Ed tirou antes que o Mark. É, foi o Ed. O Ed tirou... É, money. O Ed tirou. O Ed tirou antes. Ih, rapaz. Morreu. Ai. Na verdade, foi o Ed, né? É, então. Foi o Ed. Dois aqui. Já anotei aqui. Duas caixas pro Ed. Ô, Ed, você tá com sorte, hein, mano? O Mega Sena nada. Foi o Ed. Foi o Ed. Foi o Ed. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Qual é o número de agora, então? Vamos mais uma. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Próximo número. Foi o Ed. Foi o Ed. O Ed vai ganhar dois, hein, Ed? Parabéns, hein, meu querido? Ô, Rafael. Ó o Ulisses aí, Rafael. Ele que brigou comigo, Ulisses. Não foi eu que briguei com ele. Hoje tô prestando atenção, rapaz. Tá vendo? É o VAR da live. Não deu, não deu, não deu. Vamos lá. Qual que é o próximo número, galera? Que número que vocês acham que tem que ser o próximo? Ô, Brody nem mandou a foto da escova pra mim, né? Vamos lá? Qual que é o próximo número? Oi, Rubens. Comenta aí, galera. De 1 a 20, qual é o próximo número? Vamos ver qual tiver mais comentário aí. Vai ser o próximo que a gente vai fazer os dados. Poxa, tá aí. Calma aí, não. Pera aí, nome. Número 7. Número 7. Tá todo mundo de acordo com o número 7? Pode ser? 7. O Guilherme também falou 7. O Brody falou 10. Vamos lá. Tem 7. O Alvoredo falou 7 também. Então são 3, 7. Vai. No 3, hein. No 3. O número 7 agora. Quem tirar 7 nos dados. Ele me ligou chateada. Isso também foi o dia pra não brigar mesmo. Ele que briga comigo, Ulisses. Ele que briga comigo. Eu não brigo com ele. 1. 1 a 7. Vamos 7 primeiro. Vamos 7 primeiro, vai. Vamos 7 primeiro, hein, galera. No 3, hein. 1. 2. 3. Quem tirar 7 primeiro, leva mais uma. Vambora. Fernandinha pediu 7. Vai, galera. Ah, o Felipe. Ah, o Felipe vai te lascar, rapaz. Isso aí. Não, o Felipe tá falando. Não, isso dá nada. Trapacento. Opa. Opa, Geraldo. 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 Já deu, já deu, já deu, já deu. Vixe, não teve nem de digitar. Geraldo já tirou 7, mano. O Geraldo tá boladão. O Geraldo tá querendo. O Geraldo tá com sangue no ganho pra ganhar um papelzão aí do Rolão. Vou colocar aqui o Geraldão. Geraldo Ferreira. Parabéns, Geraldo. O próximo é 1, então. O próximo é 1, então. Roda, roda, Rectigla. O Felipe vai... O Zoar nem viu o Geraldão. Não fica aí. Você fica moscando. Deu tempo nem de lavar o pé, galera. O pessoal tá querendo mesmo, hein. Oi, Gustavo Fidelis. Vamos pro próximo, então? Vai, mais um. O Geraldão passou a mão. Vamos mais um. Agora é 1, hein. É 1 de novo. Pera, pera. Pera, Jânio. Vai. 1, 2, 3. Valendo! Tem que tirar 1 nos dados agora. Vai levando mais um papel da Kling Magazine Papéis aí. O famoso Rolão. Pode prestar atenção em tudo aqui. 19, 4. 19, Denner quase, Ronaldo 11, Kendra 4, Marques 15, Fernandinha 12, Marques 6, Geraldo 3, Jorge 11, Guilherme Vieira 20, Apolo 11, Welton 12, Ed 7, Denner 3, Ronaldo 7, Geraldo 10. O número é 1. Tem que tirar 1. Tem que tirar 1 nos dados. Vai. E aí, Diego Henrique, boa tarde. Jogo 18. Denner Gomes. Parou, 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 parou. Denner Gomes. Deixa eu anotar aqui o nome do Denner aqui. 2 Rolão. Tô distraída, Jânio. 2 Rolão, rapaz. Vai vendo. Olá, Vladimir. Denner ganhou de novo aí. Parabéns, Denner. Vai ganhar 2 Rolão aí. Bravo demais, meu patrão. Dado viciado. Já fixei já, prestei atenção. É, o Felipe aí tá trabalhando, galera. Tá trabalhando, tá trabalhando. Boa noite, Johnny. Encheu a mão rando o Rolão. Padrão. Parei no eu, né? Tranquei, né? Deixa eu amar sim, Gustavo. Ai, foi mal. Ô, Monil. Felipe. Vamos passar por aqui agora, ó. Depois, não dá pra passar por aqui não. Tá fechado. Passar por esse lado aqui mesmo. Vai ser aqui mesmo, sem parar, hein. Quem inventou isso aí, rapaz? É o nome do papel. É o nome do papel. Ai, cara. Misericórdia. Olha lá. Olha lá. Mas não fiquei nem dois segundos, rapaz. Daqui a pouco nós faz mais um, galera. GG. Qual vai ser o próximo número aí, galera? Comenta aí no chat aí. E aí, Araújo Baixiça. Fala tu. Qual vai ser o próximo número? O número que ainda não foi, vai. O número que ainda não foi, galera, vai. Livezinha mó top. É nóis, mano. De onde você fala, Gustavo? Eu tô sentindo falta do teu like aí, Gustavo. Eu não vi você deixando o coração pra mim, Gustavo. Nós começamos errado já. Mark tem uma soja de ouro. Tirou o número certo, porém, em segundo lugar. Duas vezes, mano. Pelo amor de Deus. 20 pra quem tá com sorte no amor. 20? Vamos 20, então? Vamos de 20? Vamos de 20? Vamos de 20? Tá bom, hein. Próximo é 20, hein? Próximo é 20. 1, 2, 3. Valendo! Quem tirar 20 nos dados agora vai tá mais uma vez aí. Corte esse bando do sorteio do Rolão. Bora, galera. É tua chance. Cadê a seta? Vai, galera, vai. Ô, Gustavo. Quase, Gustavo. Bora, Ricardo. 12, não acredito. Quase, Gustavo. Quase, Ricardo. Jorge agora quer pra tirar 20, ele tirou 4. Gustavo, 16. Chegou muito perto, hein, Gustavão. Ricardo La Plata tirou 10. Welton Denilson. Parou, 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 parou. Vixi, Mariana, deixa eu entrar aqui no meio da mata aqui. O Elton Denilson tirou 20. Deixa eu anotar o nome do Elton aqui. Que música é essa? O Elton Denilson, parabéns, meu querido. Parabéns. Mais um vencedor aí, ó. Aí, daqui a pouco nós faz outro, galera. Daqui a pouco nós faz outro, tá bom? O Elton levou aí. Bru, brum, brum. Então, Guiz, é um meme? Essa live é doideira, pode até seguir. Gustavo curtiu. Já tem dó, nome patroa. Lore da Constelação. Vem uma cena. Levanta, Ulisses. Que uma cena que é a coroa. Voltei, não ganho nada. Pode reclamar aí, viu? Vou resolver um B.O. do COD. Vai, vai, arruma aí, Marcelo. Daqui a pouco nós tem COD, hein? Umas 10 e meia, hein? Nós vamos jogar um CODzão. Show do Cleanzão, Magazinão. Show da Clean Magazine. Marcena, muito obrigada pelas estrelas, meu querido. Sabe o que é um filhote de pomba, né? Não sei. A música é cá, eu tô indo nada. Você gostou, Giovanna? No red da Constelação. No bigodão. E aí, galera, como vocês estão? Galera, vamos dar aquelas boas-vindas aí pro Gustavo. Vamos dar umas boas-vindas aí pro Gustavo. Todo mundo digitando GG pro Gustavo. É a primeira vez dele na live. Tá interagindo com a gente aí. Eu tô sentindo que o Gustavo vai ganhar um presente da Clean Magazine Papês, hein, Gustavo? Tô sentindo, hein? Pô. Até arrepiei aqui, hein? Ah, tá. Ó, Cristian, que isso? Não vou nem te responder, porque hoje eu tô... Hoje eu tô de serviço, Cristian. Se eu não tivesse de serviço, Cristian... Ah... Obrigada, Araújo. Maia, manda as estrelas fazendo favor, Gisele. Que ajuda nós, velho. O Ed, o Bello! O nosso patrão! O rapaz de sorte! Vai ganhar dois rola um! Chama o Ed pro trono, esse lindão! Pra tudo, tem hora de passar os lenços umedecidos neste coração? Eu tô passada, chocada! Meu Deus! Jesus! Tô ouvindo pela primeira vez! Cristian já foi. Obrigada, Giovanna. Meu moderador é bravo, rapaz. Eu não preciso nem responder. Mentalmente, respondi com certeza. Que ele tem sorte que hoje eu tô de uniforme, senão ele... Ele tem sorte, ele tem sorte. Se ela não tivesse de serviço, rapaz, eu já dava um ban já nele agora. Hoje eu tô... É, hoje eu tô... Tô aqui, arrumei um emprego, galera. Então eu preciso... Eu preciso manter meu emprego! Ô, Cristian, faz a gentileza de me humilhar hoje. Você joga bem, gosta do seu jogo. Ô, obrigada. Tarrigarri. Muito obrigada. Nem compensa responder. Mentalmente. Oi, Sinovar. Boa noite. Tá de serviço? Eu sou de Morama, Gustavo. E você? De onde você fala? Filhote de pomba que na cidade é mais conhecido como... Não posso ficar muito tempo em pé. Levanta, Ediobelo. Que o Macena quer sentar? Vem, Macena, pra coroa. É o rei da constelação. Chama o Macenão. Dó, fofinha de Morama. Ó, Jorge. Dá um pedaço, Jorge. O que é isso aí? A Gabi voltou, galera. Ixi, olha o braço do Ena. Gabi, tá chegando, Gabi. Aniversário da bonita, gente. Domingo, Gabriela falou que tá acertando piques, hein? Sino Abilino. Alves da Silva. Alves da Silva. Levanta, Macena. Que o Sino quer sentar? Muito obrigada. Rei Sino. Bem-vindo ao trono, Vossa Majestade. Levanta aí rapidinho. Não, humilda. Ô, Sino. Levanta aí rapidão. Só pra... Que o Macena é meu patrão. Você é do Rio de Janeiro? Ô, Gustavo. É... Aqui o Magazine Papéis faz entrega no Rio de Janeiro, viu, meu querido? Tu já segue o Insta deles lá, ô, Gustavo? Assim, vamos conversar aqui. Como é que é? Tu já segue o Insta lá? Segue lá pra você ficar vendo as novidades? Direto eu fico postando lá também. É... Coisas da Clim Magazine. Não, ele é zero. Eu tenho descendência italiana. Não consegue, né? Só tem bravesa, porque a altura não tem. É. Esse é o motivo de eu dizer um oferecimento de filhote de pomba tamanho G. Fazer uma pergunta aí só pra questão de balanço. Você quer sorrir? É, acompanha. E você quer brincar? Tá, tipo, ela tá... Aceitando um pique de presente aí já. Ótimo, ela deixou, foi até o link, ela deixou até o e-mail. Ela já tá aceitando presente, galera. Os patrões que quiser pagar um açaí pra Gabriele, tá bom? Domingo é aniversário dela. Ela é ousada? Ela é ousada. Mas aqui é só ousaria. Se eu ganhar e não tiver curtindo essa tal de Clim Magazine papéis, eu levo os papéis? Não. Não vai levar nada, não. Tá achando que é a casa da mãe Joana aqui? Tá achando que é a casa da mãe Joana isso aqui? Não vai levar, não. Como assim? Tamanho G, rapaz? Ela é Minion. É a pomba pequenininha. Fala entrega em italiano. É... Entrega é... É... É parlo. É parlo. Em italiano é entrega. Você fala italiano, Elisair? Só leva desaforo aí se não curtir a página. É, rapaz. Não vai levar o papel, não. Só vai levar desaforo, hein? Então eu vou deixar o Insta deles de novo pra vocês. Deixa eu fixar aqui. Pra não falar que não sei o quê, né? Que não sei o quê. Ai, eu não sei. Ai. Ai, ó. Eu vou até fixar pra vocês seguirem pra não falar, ah, mas aí não sei o quê, né? Live todos os dias, Gustavo. Às vezes, não. Acho que eu não sigo aí, não. Faz tempo que eu não entro lá. Já entra lá, Jorgeão, seu lindão. Segue o Clim Magazine, que ainda vai ter mais evento hoje ainda, hein? Da Clim Magazine Papéis. Então aproveita. Mas não deixou nem a Gabi faturar o dia no mundo. Por motivos aí de viagem, não vai poder assistir a live especialmente aí da Gabi. É, mas então. Eu acredito que o quê? Que no aniversário da Gabi, a gente tinha que o quê? Comer bolo. Bolo da Gabi. Live todos os dias, exceto alguns dias, né? Você pulou o meu jornal? Como assim? Oi, Vicente. Boa noite, Rubens. Boa noite, Tarigari. Tu seguiu lá, Gustavo? Fixei pra você seguir lá, meu querido. Porque do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, esse também entrega, Gu. Até eu vou perder a live. É, ué, você vai tá festando, bonita. Vai tá festando a bonita aí. A fazendeira. Olha que linda! Comprando todos os papéis. Juliana Andrade. Fala se não é bonita, minha patroa. Mas já tem dono, hein? Não olha não, hein? Não olha pra... Não olha não, hein? E aí, simpatia, como você tá? Cadê a Eleninha? Beijo para a Júlia, minha rainha. E para a princesa, a Eleninha? Mês que vem tem filme novo do Pantera, hein? Se prepara, né? O Pantera só escolhe filme bom, hein, galera? Vou tá com o motoboy no domingo. Acho que... Ah, com o boy! Ah! É com o motoboy. A Gabi no aniversário dela! Felipe! Sexta eu não vou poder vir na live nem no COD. Sexta agora, sexta que vem, né? O Vônido vai tá viajando, galera. Na verdade, você vai arrumar as coisas, né? Pra você ir viajar. Dá pra gente pular, né? Um dia no COD ou fazer outro dia. Adoro as travadas da live. Você dizia aniversário da Gabi. A gente devia comer. Rubens, tô aqui com pena do Rubens. Eu não falei nada disso. Tava ali no banheiro usando os papéis. Isso aí, mocha. Como assim? Mark e Andres aí fazendo bom uso do nosso... Nosso papel é de qualidade, né, Mark? Galera, vou te falar. Eu tô uma verdadeira rainha sentando no trono, meus queridos. Porque eu vou te falar. O pavel que eu recebi ali... Meu pêssego nunca foi tão bem... Tão bem tratado. Eu já usei, porque eu não sou obrigada. Meu pêssego nunca foi tão bem tratado. Só esperando. Ô, Renato, você tem que olhar, meu querido. Eu vou olhar, na verdade. Porque apareceu um pra mim aqui. Um alerta de que não encontrou a pessoa. Vai fazer uma tentativa de entrega daqui dois dias, galera. Eu vou olhar quem ainda não recebeu. Pra poder... Vocês verificarem aí, né? Dó é do pudim e a Klim só quer só pra mim. Ó. Se a Dó é do pudim, ele quer a Klim... Ó, mas vai. Saúde. Ah, meu... Desculpa. Melhor pra dentro do que pra fora. Ó, muito obrigada, Ed. A Dó é do pudim. Segura essa rotina. É, meu pêssego nunca foi tão bem tratado, Regi. Sério mesmo. Tô tomando aí meu... Mano, eu sei que... Daniela, que conversa é essa, mano? Meu Deus do céu. Nossa, Daniela. Eu falando de pêssego, menino. Tem que falar que é pêssego. Pra quem tem rinite, esses papéis são excelentes. Ó aí, galera. Dica aí pra quem tem rinite. Eu também sou, cara. Ah, cê segue, Jorge? Ai, que bom, meu querido. É, então tá fixado aí, galera. Pra vocês que ainda não seguem. Saúde. Foi hoje? Foi hoje, ô, Rê. Eu não sei quem foi. Não sei se foi do... Do Rê. Eu acho que deve ter sido seu, hein. Fizeram uma tentativa de entrega hoje. Vamos fazer daqui dois dias. Mais uma. Eu não me aguento. Rapaz, eu recebi um papel aqui que é do Premium, galera. Sério, meu amor? Olha o quadro por lá. Eu nunca vi um negócio desse. Meu popozinho nunca foi tão bem tratado. Desculpa, mas tô gostando de você. Eita. Muito obrigada por gostar de mim. Acho que foi o meu. Se você não tava em casa, então acho que deve ter sido. Daqui dois dias vão tentar de novo, Rê. Se quiser ir no correio buscar, eu vou ver se eu acho o código de rastreio. Como assim, seu pêssego? Achei que tinha outro nome. É o pêssego. A gente fala que eu... O pêsseguinho nunca foi tão bem tratado, galera. Eu já experimentei, né? Eu nunca tinha provado essas coisas assim. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Já abriu folha quadro por ali. É, mas bem tratado. Paga os filtros, hein? Quero esses prêmios também, hein? Rapaz, eu recebi um negócio ali que eu vou te falar, rapaz. O pêssego tá... O pêssego tá se sentindo, Brasil. Tá se sentindo. Tá, eu vou ver se eu acho, Rê. O código de rastreio. Que daí você consegue lá buscar. Tá no seu nome mesmo? Então, provavelmente... Você consegue lá retirar. Pra gostar da Flávia, você deve desculpas a você mesmo. Ah, você me ama, Tiego. Só tem top meus filmes, Pantera. Aliás, a Lua me indicou um filme pra mandar pra você. Não está conseguindo mandar por causa do limite do Mega. Mas você tem ele aí, ô Pantera, pra mandar? Boa noite, Carlos. Nossa senhora, eu tô falando mais calma da cobra hoje. Ups! É, o pêssego tá num brilho só, menino. Olha só, eu vou te falar. Gostei, galera. Comi até a veia pra ver se usava aí o papel. Usei o papel da Climagazine esses dias aí. Ui! E era um cortador, ficou bem afiado de novo. Como assim? Não é que o cortador ficou bem afiado de novo? Não entendi. Eu tô com a roupa da firma hoje, ô Carlos. Trabalhando, né? Pode mandar o código de rastreio pra mim? Claro que posso, Giovanna. Manda sim, meu querido. Manda mensagem pra mim, gente, fazendo um favor, porque senão eu esqueço, né? Vocês sabem que eu esqueço. Mas eu mando sim pra vocês o código de rastreio. Fica mais fácil, porque vocês podem saber onde tá. E aí vocês conseguem ir, tipo, no lugar pra buscar, né? Quase 800 filmes baixados. Deixa eu me queimou de... Quantos gigas você tem? Melhor nem entender, então. É, deixa quieto. Deixa abaixo. Filme do Batman novo? Não assisti, não. Boa noite, Benezer. Tudo bem? É, fica mais fácil. Eu até esqueci, galera. Eu ia mandar pra vocês. Na verdade, eu vou... Os próximos aqui agora, do pessoal que ganhou de hoje, eu vou mandar pra vocês o... O código de rastreio. É, esse Felipe eu vou te falar, rapaz. Às vezes eu falo até as coisas. Felipe! Às vezes eu falo as coisas que ele fala, hein? Dó será a funcionária do mês. A Queen Magazine tá patrocinando. A Queen Magazine tá te esperando. É de, ô belo, o rei da constelação. Falando que eu mereço um aumento, meu patrão. Ó o Diogo. Não. Voltei de novo. Boa noite, Diogo. E aí, como é que você tá? HD de 1TB, mano. Mas eu tô cheio de esse HD, né? Vou querer um desse prêmio também pra mim aí, ó. Faz uma promo pra mim e uma pro meu filho. Opa, Jorge. Mas é claro, meu querido. Fazemos sim, com certeza. Né, ô patrão? Vamos fazer sim. Eu vou mandar mensagem pra você, Jorge. E daí eu vou te mandar... Vou ver aí uma... Um top pra você aí, ó. Pra você e pro seu filho. Seu filho vai casar, ele vai precisar de papéis na casa dele, né? Que eu vou te falar. Esses papéis são muito úteis. Muito úteis. Falei tudo errado, né? Tá bom. Não, cara. Eu já falei pra vocês da banda do Felipe, mas vocês não me ouvem. Ah, não. Ai, ai. Pela só que vai acabar, Felipe. Vou te falar. É, então. Vai casar, né? Vai casar. O patrão vai mandar aí um presentão também, né? Junto. O patrão vai mandar um presente aí, ó. Junto com o pedido. Ó, passei aqui. Ó. Ih! Vai mandar um presente junto com o pedido. Tchauzinho, simpatia. Ótimo, fim de semana. Rainha da constelação. A Júlia vai. Mas ela é... Olha, olha. Olha, olha, olha. Mas ela leva a coroa. Júlia, muito obrigada. Bom fim de semana pra você. Você vai viajar, Júlia? Esse fim de semana ou não? O filho do Jorge vai casar. É Everton, né, ô Jorge? Presente. Vai mandar sim, hein? Vai mandar um presente. Junto com o pedido. Ele vai fazer um pedido pra ele. Ele quer aquele prêmio. Um folha quádrupla. Vou te falar, meu pêssego nunca foi tão bem tratado, hein? Aquele folha quádrupla é bom, né? Com certeza, Felipe. Aí sim, ó. Vai ganhar um presente também junto com o pedido. O Jorge vai fazer um pedido aí. E daí vai ganhar um presentão. Presente de casamento da Clim Magazine Papéis. Você mandou meu boné? Oxe, que boné, Giovana? Que eu tinha um negócio de boné esse. Ô, Levizinho, você já jantou, meu chuchuzinho? Como é que você tá? É só pedir pra mim que eu mando pra vocês, gente. O Ronaldo, né? Eu mando pra você também, Ronaldo. O código de rastreio. Liga o microfone. Tá ligado. Alô? Alô? Alô, alô? Aí, aí, ligou. Posso mandar... Que dia, Pantera, esse filme da lua? O dia que você quiser, meu querido. Aí a gente só vê um dia pra passar ele. Boa noite, Vinícius. Tá ligado? Ó o Edmi trolando. Seu cabelo tá diferente. Mas eu não fui lá, Rê. Porque a filha dela tava dodói. Daí eu não consegui ir. E acho que é só a repartição mesmo que eu lavei ele hoje. Tá pensando em mim? E na Clim Magazine? Que brilhante. Alô? Alô, Prada de Subdress? Tava ligado, você viu, Ronaldo? Olha só. Ô, Ronaldo, manda mensagem pra mim lá no Insta, meu querido. Que você não tem meu WhatsApp. Então manda mensagem pra mim lá no Insta. Pra mim te mandar o código de rastreio, tá bom? Tô bonita, Leandro? Tô bonita, Leandro? É que essa aqui é... É o uniforme da Clim Magazine Papéis aí. Qual foi a entrega mais longe? Acho que foi a da lua, né? Nós entregou na lua. Já viajei, tamo na roça. Voltamos domingo à tarde. Oi! Enquanto eu tô indo, você já tá voltando. Enquanto ela tá indo, eu tô voltando. Julia Andrade, a rainha da constelação. Aproveita seu fim de semana. Dá um abraço aí na Dailton. Um beijinho na Heleninha. Na verdade, a Helena já deve estar bem grandinha, né? Faz tempo que eu não vejo ela. É, foi o da lua, galera. Levanta, Julia! E o Ed, que é a coroa? Doll, tem que fazer a dancinha da Clim Magazine. Pronto. Vai casar dia 3 do 9. Até lá já chegou seu pedido. E daí foi um presente da Clim Magazine Papéis também. Vai escrito à mão. Parabéns pelo casamento. Uma mensagem aí de... Uma mensagem de casório aí. Vai escrito à mão. Pra você, meu querido. Pro seu filho. Com muito carinho. Tá linda demais com essa roupa? Obrigada, Leandro. Boa noite, José Matias. Cadê o batom vermelho? Ultimamente eu tô usando mais assim, né? No... No... Laranjinha. Na verdade, esse é vermelho, mas ele... Não tem. Acabou. Porque eu acho que eu devo ter comido ele. Pra enxugar as lágras da maioção. Como que é essa dancinha aí? A Clim Magazine tá te esperando. Clim Magazine domingo é meu nível, hein? Ai, ó. Já tá querendo ganhar um rolão já, Gabriela. Bom, de aniversário aí, ó. Esse é danado. Ah, Leandro. Como assim? Tô entendendo, hein? Tô da querendo... É o quê? Larga a mão de fuleiras, moço. Essa danzinha... Desce... Ah, nossa. É daí, Tiago. É esse Tiago. Flávio. Feliz. Vai adorar, com certeza. Eu acho que sim também. Trim aqui no Simons, é? Se liga nos meus stories da manhã. O amanhecer daqui é perfeito. Vou olhar também. Porque ela não falou nem pra mim, mas eu vou olhar, hein? Esse é com sabor? Esse é. É... É da Avon, esse. Gloss labial, pêssego em caudas. Tô sentindo que é em cauda mesmo, que o trem tá tudo melando minha boca aqui. Mas ele tem um cheiro de pêssego, bem gostoso. Eu gosto desses aqui da Avon. É... Ele é bem gostoso. Nossa, antigamente, fi, as meninas... 2005, as meninas vai lembrar da Britney Spears com esses gloss aqui, que era só o que dava na escola, galera. Era só o que dava na escola. Ô, Brody, tu é mó linda, sabia? Não, Brody, tem pagamento esse mês. Não, já, não. Já é dia 5. Já passou já o dia do pagamento. Quer frescar? Fresca, mas não fica frescando, não. Hum, gostoso. Ô, Brody, tu não vai passar... Tu não vai mandar a foto pra mim, não, da sua escova aí? Na moral, eu fiquei esperando o dia inteiro. Tá parecendo eu pra mandar as coisas pros outros? Pêssego é seu cheiro. É pêssego. É gostoso. Como é que eu como ele todinho? Eu não curto nada que meleca a boca, não. É, eu gosto que a boca fica hidratada. Ó. E aí, Ricardo Rosário? Quanto tempo, meu querido? Como você está? Cadê sua mãe? Eu gosto porque deixa o beijo hidratado, Dani. Eu tenho um monte aqui, amiga, ó. Eu tenho um lip gloss. É, gloss que dá volume no beijo. O batom é formado de moranguinho. Nossa, amiga, eu tinha um até esses dias. Eu acho que eu devo ter dado pra minha filhada. Sei lá, tá aqui na minha caixa aqui. Eu tenho uma caixa aqui de maquiagem. Levi. Levi. Seira de cheiro... É, pêssego tem cheiro de pêssego. Ó, Tiago, você tá de palhaçada comigo hoje. Ó, o meu favorito que eu gosto... Que eu mais gosto... Acho que nem tá aqui. Dá uma mandar um beijo na carta. Ó, o que eu tô gostando mais é esse aqui, por enquanto. Esse aqui é da Max Love. Ele deixa... Ele tem ácido hialurônico. E aí é sabor... É... Laranja sabor limão. Esse aqui é o meu favorito, por enquanto. Depois eu gosto desse também. Também é gloss. Aí tem esses aqui da Avon também, ó. Esse aqui é da Avon. Esse aqui é da Max Love. Esse também é bom, hein, esse aqui. Minha mãe tá bem. Tá em Lindóia. Eita! Águas de Lindóia? Tá passeando ela? E eu gosto desse aqui. Que esse aqui é o meu favorito. O meu favorito batom, né? De batom é esse aqui. Ele é de Pumpkin. É ácido hialurônico. Pra boquinha ficar preenchida. E esse é o meu batom favorito. Nunca mais achei ele. Lá no Paraguai que tem. É muito bonito esse batom. Ele é... É laranja. Eu gosto de batom laranja. Agora melequei. Foi tudo. Eu gosto, Dani. Nossa, é muito bom, né, amiga? Lá no Paraguai. Ô, Felipe, corre! Não, se é água de Lindóia, ela tá navegando. Olha. Boa noite, Gadrigo. Tudo bem? Ela mora em Lindóia. Mudou pra lá há três anos. Agora eu moro só. É, mas faz tempo que você tá morando sozinha, então. Presta os gloss no pudim. Ele não gosta. Acho que o homem... O homem não gosta que a gente usa gloss. Algum de vocês gosta que a gente usa gloss? Porque geralmente o homem não gosta, não. Fica melecando. Boa noite, Letícia. Tudo bem? Beijo nas cartas. Eu amo o efeito. Principalmente no cabelo. Ah, mesmo. Eu não sabia que tinha pra cabelo, não, Dani. Sério que tem pra cabelo também? Eu uso no rosto e na boca. Ah, o Regi não liga, não. Tem essa, não, né? Já tem a boca grande. A minha boca é pequenininha, amiga. Aí eu passo pra poder ficar com o bocão. Eu gosto quando usa rímel, fica bem sedutora. Eu gosto de rímel também, mas ultimamente tá difícil achar um rímel à prova d'água, viu? Eu tô com um aqui que, olha... Se eu chorar... É aquele que eu tava usando na live que eu chorei lá, galera. Vixe Maria, eu fiquei parecendo um panda depois. Assiste aí, Filipão. 1,50 só, Filip. Bora me ajudar. Cadê o seu perfume de pêssego que você passava na live e depois deixava a gente cheirar? Nossa, eu nem sei se eu tenho ainda. O que eu tô hoje é o de pitanga. Ah, sim, a boca grande. Ah, amiga, mas você passa batom? Você deve ficar linda com batom vermelho, né, Gabi? Ó, hoje vamos passar esse aqui, biografia, vai. Biografia. Nossa, que gostoso. Passar no cabelo. Biografia, cheirosinho. Levezinho, 14. Ó, cheira meu cabelo aqui. Ficou cheiroso, ó, cheira. Ixi, ó, polícia. Ah, verdade, Jorge. Obrigada aí, Juninho. Boa noite, Juninho Cavalcante. O top aí dos corações na nossa live. Muito obrigada. Por que você não gosta do rimeu à prova d'água? Amiga, rimeu à prova d'água é bem melhor. E daí você tira ele com o Cleanse Oil ou com o Demaquilante, né? Mas é bem melhor do que ficar. Você chora, menina, já fica o que? Já, ó. Os trem tudo fica tudo na cara. Pô, você não pode tomar uma chuva que já cai tudo... O reboco que fez na cara. Um chuchuzinho de batom vermelho. Eu imagino mesmo. Deve ficar linda de batom vermelho. Ixi, mó, ia, vai. É seu aniversário hoje, Rodrigo? Parabéns. Cheirinho de limão. Ops. Não, esse aqui é biografia. Eu não sei qual que é. A tropa do batom vermelho aí. Eu, Gabi e a Daniele. A Gigi também gosta de batom vermelho. Porque eu já vi a Gigi de vermelho. Ô, Pantero. Ah, o Brody tá arrumando uma festa hoje. Por isso que ela não tá na live aí. Hoje ela vai ter um evento aí. Acho que até daqui a pouco ela vai participar. Gosto, Rubens. Obrigada aí, Rodrigo, por compartilhar nossa live. E valeu, Iranildo, também deixando o coração. A Dilson Lugo. Cadê o Gustavo? Foi embora. Cadê o menino do Rio de Janeiro aí? Oxe, oxe. Deixa eu cair na vala aqui. A boca ficou bonita. Agora eu sou mais do Lip Tint. Amiga, vou te indicar um muito bom. Esse aqui, ó. Ele é maravilhoso. Ele é batom de cinta, né? Esses aqui tem sabor. Menina, é muito gostoso. Esse aqui é o sabor confiante. Todo dia eu passo isso. A confiança cadernada. Ô, Giovana, passa pra mim, amiga. Eu não tenho nenhum, que eu não conheço nenhum. Tá atualizando o código aí, Cardo? É, hoje vai ter bastante gente jogar código com nós. Vou chegar e olhar o filme lançamento aí, Predador. Saiu hoje no Star Mais. Ui, tu vai assistir filme hoje? É daquele do Alien vs Predador ou o Rei? Que que é hoje vai o quê? Cetar. Olha, gente. Falando em moça bonita. Moça cheirosa. Chegou a Jane aí, minha revendedora da Jaboticário, galera. A Jane é uma cheirosa. Quem quiser comprar Jaboticário aí, ó. Só mandar mensagem pra Jane. Quem quiser mandar um presente pra mim. A Gabi também tá esperando o presente aí. Qual é a marca? Essa aqui é a marca da Shopping, menina. Não tem marca isso aqui, não. Obrigada, Xuxuzinho. O Devezinho é um cheiroso, né, gente? Super Poderes, ó. O nome da marca é Super Poderes. Batom, tinta, limpe, tinte e gel. Oi, Edu. Boa noite. Ela vai participar aí como Miss Brasil Kendra. Mostrando suas curvas. A Jane é solteira? Olha esse, Tiago. A Jane é, mas tu vai dar o valor que ela merece. Porque as minhas amigas merecem valor, meu querido. Jaboticário? Na onde? Olha a Jane. Jane vende. Marca da Shopping. Shopping. Pô, vocês já percebeu? De vez em quando o meu celular acaba saindo do silencioso, né? Aí do nada faz Shopping no meu celular. Eu falo, ué. É cupom? Se não for cupom, nem me cama, hein? Boa noite, Cléober. Vai ter um cupom. Vai ter dia do cupom, dia 8, né? Dia 8. Olha o Levizinho cheiroso. O Levi tem cara de ser cheiroso. Entregue em Curitiba? Eu acho que sim, amiga. Batom é da Shopee? Olha o beijo. Não, esse aqui é bom. Quem indicou esse aqui foi uma menina que tem um cabelão bonito, meu. Rapunzelen. Eu sigo as dicas dela lá no Insta também. Rapunzelen, me nota. Manda um negócio teu aí pra mim, hein? Eu comprei até umas cápsulas pro cabelo crescer por causa dela, ó. Eu sou altamente influenciável. New hair. Tô fazendo propaganda de outra coisa aqui enquanto eu dou clima e gasto em papéis. Desculpa, ladrão. Comprei jaboticário semana passada. Agora posso comprar um tranquilo com a Jane. É, então. A Jane é uma cheirosa, gente. Falou nisso, a Daniela falou do negócio de ácido hialurônico pro cabelo. Eu não sabia que tinha não, hein, Dani? Levi, vem cá pra me te dar um cheiro. Olha essa Daniela sonhada. Já tá querendo um levezinho já, ó. Deu bom, hein, Levi? Deu bom, Levi. Serosa sou eu, ó. Que cotosa, serosa. Serosa, essa menina, cotosa. A Gigi falou que vai mandar um... Uma foto pra mim de um rímel aí. Do rímel, uma prova d'água. Oi, ML. Quanto tempo? Como é que você tá? A Jane é cheirosa? Só acredito vendo. Ó, ela é cheirosa, rapaz. Ela trabalha no jaboticário? Como que ela não vai ser cheirosa? A Jane é cheirosa. Manda foto, Dani. É, manda foto pra mim. É, Pantero. A riqueza tá fazendo aniversário, Pantero. Os 15 anos tá chegando. 16 de novo, né? Flávia ganhou o puxão de orelha do patrão aí. Mas liga não, patrão. Ela não faz por querer. É natural dela. É. Ele não brigou, mas aí eu fico fazendo merchan. Eu fico fazendo merchan de outra coisa aí, ó. De culpa, patrão. Deixa eu mostrar aqui a camiseta. Deixa eu mostrar a camiseta. Tô chegando em Mojim, galera. 15 quilômetros, hein? Mojim é longe, hein? Minha, meu namorado ia me dar um perfume da Eudora e não vai me dar mais. Pede da jaboticário então, menina. Já que ele não vai te dar mais, pede da jaboticário. Uf. Da Eudora eu gosto muito dos produtos pra cabelo deles. Aquele nutriólios. Aquele negócio é maravilhoso. Mas é caro, né, menina? Nossa, 60 conto. Comprei uma promoção. Eu sigo umas lojas no Insta lá. Que tem aquelas promoções relâmpagos, sabe? Que tipo assim, assim... Tchau! Tem aquelas promoções... Preciso parar de andar com o Felipe. Eu tenho aquelas promoções relâmpagos. E daí tipo um negócio que é, sei lá, 200 conto tá por 10. É original? Não sei. Mas eu compro mesmo assim. Tô brincando. Geralmente é de loja oficial, né? Tipo... É... Da própria Eudora. Ou então... Da época. Né? Do Amazon. Então o que que eu faço? Eu vou lá e fico de olho, menina. Como geralmente na parte da tarde, né? Daí eu dou uma olhadinha. Só compro na jaboticário. Jaboticário é muito bom, gente. Eu já tô com vários perfumes da jaboticário aqui, hein? O Brody me deu um aqui muito bom também, gostoso. Esse aqui da jaboticário, ó. Glamour, diva. Por quê? Porque eu sou diva, né? Pô, da Jequiti, Lucas, eu já experimentei aquele da... Eu experimentei, eu tinha três. Mas eu dei pra minha sogra. Minha sogra tava sem perfume. Na época eu tava só com os da Jequiti, né? Eu não tinha comprado ainda os... Outros, né? E aí como eu só tava usando o meu da Natura... Aí eu dei pra minha sogra os da Jequiti. Mas eu tinha aquele... Abravanel lá, como é que é o nome? Não sei o que, Abravanel. Que aí eu dei pra ela. Ponta de estoque. Sim, provavelmente é renovação de estoque, né? É... Daí eles fazem o quê? Eles, tipo... O produto que tá perto de vencer, vai lá e vende por dezão. Eu já gosto disso aí. Barato e um cheiro excelente. É, é verdade. Tá entre uma... Anunú das melhores marcas, né? Do Brasil aí. A fixação, você fala? É, realmente. A fixação, ela não dura muito. Mas é uns perfumes bem gostosos, assim. Tem uns cheiros... Bem parecidos com... Com importados, né? A fixação. Também acho. Eu acho isso também, Lucas. Da Jequiti. É igual presente de aniversário sem brulho. A pessoa usa o perfume abaixo de gasolina, que daí é caro, velho. É, rapaz, vai vir. Minio da Boticário. É, da Boticário, hã? Com azar. O patrão. É, patrão. Ela continua falando das outras marcas. Ainda bem que não é concorrente. Desculpe! Desculpe! Não, a gente pode falar de perfume, tá? Porque... Já a Boticário, a Jani, vai comprar uns papel pra poder fazer assim, ó. Pra pessoa cheirar o papel. Lá com a De Fliore. Essa marca é muito boa também, mas eu não encontro pra comprar aqui, não. Não encontro pra comprar. É italiana, não é? Ou é francesa? Eu não sei. Eu sempre confundo italiano com francês, mas... Acho que é francês. É francês, né, Lucas? Lá com a De Fliore, né? É nacional? Achei que era francês. Com azar eu me identifico. Só vivo com azar namorando. Oi, Lumas! Boa noite! Claudinho! Quanto compartilhamento! Que isso! Muito obrigada! É na França que fala italiano? É italiano que fala francês e o francês nasce na Roma. Boa noite! Boa noite! Yosua López de Barros. Saluditos! Cheguei aqui em Moji, galera. O patrão nem veio me receber aqui, ó. Vou descarregar e vou partir também. Tô de raiva. Tô brincando, tô brincando. No dia que eu namorar, sai até plantamos. Agora vamos fazer, vamos lá pra Bertioga lá. Vou jantar, se der tempo eu volto. Tá bom. Hoje não vai ser... É, vai ser umas duas horas e meia mais ou menos. Vou tentar estender pras três horas de live. Se o pessoal não se incomodar ainda, a gente começou a acordar umas dez e meia. Vocês se incomodam pra nós fazer três horas? Mas acho que eu teria que aceitar a realidade de ser o tiozão que faz a piada sem grau. Ou o tiozão com 27 gatos também, pode ser. O Moji é do tamanho da doleta, né? É à toa que você chama Moji Mirim. Oi, Marcos. Boa noite, tudo bem? Fecharam a rua aqui pra mim. Sabia que eu ia lá entregar. Fecharam a rua. Ah, eu me incomodo sim. Pra mim, três horas. Ah, é bom que dá tempo de vocês atualizar o código aí, né? O Ricardo tá atualizando também. A Dani, coitada, já tá com sono já, né? Falta só mais uma hora, gente. Só mais uma hora. Aguenta aí. Ô, eu tava vendo esse perfume aí, Ricardo. Geralmente, sem essa promoção que eu falo aí, ele tá por uns 350, mais ou menos. Mas eu nunca consigo pagar tão caro, assim. Tipo, mais de 300 reais. Mais de 100 reais eu já fico meio cabreira já de pagar no... Em qualquer coisa, aliás. Ô, Marcelo, tá conseguindo arrumar o seu código aí, meu querido? Meu código tá pronto. Portanto, só esperando vocês aí. E aí, Lumas? Como você está, meu querido? Boa noite. É, Pantero! Ia comprar o Malbec pra ficar cheiroso pra cremosa. Lembrei que não tem cremosa. Deixei pra lá, velho. Se o Diogo tivesse com sono, ele ia cantar... A Clim Magazine já tá bofejando. Esse Felipe, rapaz. Ô, Dani, aguenta mais um pouquinho aí, amiga. Um olho no código e outro dormindo. Ah, eu jogo parecendo que eu tô dormindo. Mas eu tô acordada. Bem acordada. Tô tentando. Compra que vale. Duas borrifadas, fica mais de 24 horas de fixação. Sério? Ah, mas é... Mano, 500 contas é muito dinheiro. 350 já é muito. Mas vou ver se der pra parcelar, né? Fazendo 10 de 35. Andrei Serafim, o rei da constelação. Muito obrigada, Andrei, pelas estrelas, meu patrão. A Clim Magazine tá te esperando. Boa noite, Andrei. De onde você fala? Primeira vez, Andrei no trono. Como você tá? Muito obrigada pelas estrelas, Andrei. Valeu. Flávia, parece que... Ah, parece que é pão dura. Olha isso. Não parece não, Geraldo. Eu sou. Tô andando muito com os capricornianos. Ou, quer dizer... Brincadeira, brincadeira, parri. Na verdade, é porque... Eu penso muito antes de gastar o dinheiro. Tem que gastar com muita sabedoria, galera. Porque tem que fazer com que as coisas trabalhem pra você, né? Eu gasto com sabedoria. Olha só o que eu comprei na chupinha, né? Pá, pá, pá. É tudo mentira, Brasil. É tudo mentira. Eu gasto sem sabedoria mesmo. É que o pudim que às vezes não deixa eu gastar. Ei, gente boa. Desperta você aí. E eu também não quero mais, não. A não ser que você que... Ah, não. Ah, isso, Jorge. Pesquisa também aí, ó. Compro de 15ml. É a mesma coisa. Que o de 30 aí. Vai ver como o cheiro é top. Eu vou ver se eu compro de 15, então. Dependendo o valor, né? Vou ver se eu compro. Lavei a Sbelly, como é que é? É um que tem um lacinho no pescoço do... Do perfume? Vou comprar. Todo mundo fala desse aí, cara. Todo mundo fala. Absolutamente todo mundo. As blogueiras, tudo cheirosa, famosa que eu sigo lá. Elas ficam lá. Ah, eu comprei esse Lavei a Sbelly aqui. Eu fico, ah, você é rica, né, amiga? Eu evito o máximo gastar com tudo... Gastar tudo com algo fútil. Talvez haja uma urgência. É, eu penso nisso também, galera. Até porque eu já tô ficando velha, né? Então, assim, não posso ficar comprando coisas... É... Não posso ficar comprando um monte de coisa, né? Apesar de que eu gasto meio descontroladamente, às vezes. Quando eu tô com, assim, um pico de ansiedade, aí eu acabo gastando descontroladamente. Deixa eu dar um pico dessa ansiedade, aí que eu compro um Lavei a Sbelly, aí, moço. Oferecimento, aí... Mas sai daí, Felipe! Compro DB, que é igual. 15 ml e 30 reais. DB? É, eu vou a Nilda, já vou a Felipe. Ontem tava igual a Dania, dormi de celular na mão assistindo a live. Ai, gente, desculpa pelas lives tarde. Minha internet não tá colaborando. Mas tá ficando velha, mas vai. Mas tá ficando velha, mas... Vai? Que eu não entendi. Tá hora dos modelos é só pra emergência, que a gente só paga quando tem uma emergência, só. Tadinho dos meus modelos, gente. Pensa num... O melhor moderador que existe, cara. Na face da terra, mano. Quem que fica sete anos sem receber salário? Do nada, subarada. Dormiu assistindo a live. Isso demonstra a qualidade da live. Qual é? Minha live tem qualidade. E preço baixo. A live tá parecendo corujão, mano, né? Não, mas é engraçado que, tipo assim, hoje o dia passou mó rápido, né, galera? Quando eu fui ver, já era 5 e meia, né? E... Aí a live demora sete anos pra passar. Agora vai na live do Acervo, que tem entretenimento. A live que ele faz de doze horas pra... Poxa, duas horas passou, cara. Mas passou duas horas, meu. Tempo passa rápido. Acervão brabo. Acervo tá fazendo live? Eu acho que não tô sendo notificada, não, hein. Bons tempos, Daniela. Tempo bom. Todo mundo apaixonado na Daniela, hein, ó. Melhor modera da live? Os outros moderam, hein, ó. Ah, eu vou... Pronto, ó, Ricardo. Ricardo é outro também, que não recebe salário. Já vai fazer algum tempo, hein, ó. Daqui a uns dias a Dole tá chegando... Bom dia na live. Seis e ônibus, digo. Seis e onze... Vai serra, serra pesada, hein. Ai, rapaz, olha eu pegando... Ai, rapaz, olha, rapaz. Motorista. Ai. Fazer essas coisas não, menina, olha. Valeu, Doll. Depois vejo sua live. Um beijo. Beijo, Ricardo. Até mais, meu querido. Obrigado pela indicação, viu? Ó. Mas dá pra entrar na interna. Ai. É, deu. Acho que lag é isso, hein. Meu OBS tá com um lag. Oxê. É só quando entra nada de dentro. Ou não. Ou não recebo, ainda pago. Sou VIP, vai vendo. Ai, Giovana. Essa música eu não lembro, não, hein. Tá jantando, Ed? O que você tá comendo de bom, hein, Ed? Infração aí na legislação de trânsito. Eu não faço isso em casa, gente. OBS na rua. É, não façam isso em casa. Aqui é gravíssimo, hein. Não, agora já vai. Agora vai dar certo. Cheguei 1h30 da manhã. A Doll nem dorme aí que eu já vou abrir o teu... Ai. Foi bem isso. Foi quase isso. Sempre que, meu amor, eu... Tava rindo do negócio de 2015 aqui, Ricardo. Nem foi de tu, hein. Saladas e bife. Ui, aí sim. Fui fazer isso em casa, hein. Ai, que mentira. Oxe, como assim? Oxe, que batata é, sério? Ah, lembrei, Gilvan. Verdade. Lembrei da música. Ah, não é só na minha, não? Eu achei que era só na minha, cara. Eu falei, ué, será que é alguma coisa na minha webcam? Até diminuí a qualidade da webcam. Pra ver se... Antes tava em Lanxos, né? Aí eu coloquei bicúbico pra ver se melhora, né? E... E agora a live toda tá em bicúbico. Só que eu não sei se eu tenho que mudar alguma coisa. Eu não sei se é minha internet que tá ruim também, mas o Alvorildo falou que... Não é só na minha. Deu sossego pra nós, Geraldo. Seguindo com muito amor. Muito obrigada, Pantero. Que que é a morena? O ovo não vale... Não vale a olha e o golpe, hein, rapaz? A que que não tá. Ela foi... Ela deve tá no evento lá que ela ia fazer de... Como tá o nome? Chá Revelação. Achei que era no app, mas tá tudo assim. Fui no site, também tá assim. É, os clipes que eu tô baixando na... É, tá ficando assim, cara. Aí eu achei que era o clipe, mas não é. É a live. Então eu preciso resolver isso. Não sei se tem como resolver. O negócio é esperar, né? Ver que... Alguma atualização, provavelmente. Sorte do Ricardo aí. A Ricardo é as vendas do selo aí. É, rapaz. Naquela época foi tempo bom, né? O Ricardo ganhava um dinheiro com o selo aí. Chá Revelação, hein. Quando eu tinha... O Cívico era mais respeitado, rapaz. Os frentistas amavam ele. Vou ouvir uma musiquinha. É, rapaz. Oxi. Vou ouvir a musiquinha, o rapaz tá rotando na minha cara aqui, uai. Ah, também apareceu assim, ó, Bonildo? Poxa. Poxa. Eu acho que vou ter que abaixar um pouco... Os bitrate, então. Fazer um chá de bebê pra mim. Tô precisando de roupa. Olha essa, Daniela. Chá de Daniela. E essa mudança da operadora pro 5G. Todas elas tão mudando, Marcelo? Chá pra menina na moradeira. E ela postou lá no Insta dela, lá, né? Ela postou um ultrassom lá, né? Eu falei, parabéns, Brody! Giovanna! Corolla prata, vendeu, né? Tivemos que vender. Ah, batata que acompanha bacalhau. Entendi, eu achei estranho isso aí. Pobrezinha da batata. Interessante, ó. Abre as configurações da live, onde ajustamos as configurações. A PC é uma nova função. Essa função se chama latência da transmissão. E aí, como é que faz? Acho que eu sou obrigada a mudar, hein? Aqui em casa nós tem uma que é 5G, já. Hoje tem o chá da Keké. Não, é o chá... Não, não é dela, não. Eu fui lá no Insta dela, lá, que ela postou. Mas é de uma amiga dela que ela tá fazendo. Como tá sendo a sua primeira live aí de garota propaganda oficial da Clim Magazine? Da Clim Magazine. Solta a voz. Calma aí que eu vou pôr a música especial. Eu sinto que esse momento é muito especial na minha vida. Tô brincando. Não, não tô brincando, não. É muito especial mesmo. Mas eu quero agradecer a Clim Magazine Papéis por confiar aí, né? No meu trabalho. E por sempre tá ajudando aí. Além de ter muita qualidade, né? Os produtos. É uma empresa, né? Que eu admiro muito. Então eu fico muito feliz mesmo de estar participando. De vestir realmente aí a camisa. E é isso, galera. Eu fico muito feliz. E obrigada a todos vocês, né? Que ajudaram a gente aí a... A se destacar pra Clim Magazine e gostar do nosso trabalho aí também, né? Vocês viram que nós entregamos o papel de qualquer maneira. Obrigada, Rose. E aliás, a camiseta ficou ótima em mim. Vou vir mais vezes. Gostei. Ô, Ed! Clim Magazine Doll. Aliança perfeita. Isso aqui é um infinito. Boa noite, Cristian. Das quatro, só ficaram duas 5G. Operadora? Então, não sei como, mas tem duas funções. Baixa e normal. Mas eu coloquei aqui o meu. É a latência automática. Talvez seja isso. Então eu acho que eu vou ter que mudar pra colocar, tipo... Alta latência, talvez. Quase eu mandei parabéns. Eu mandei, Giovana. Porque mesmo que eu não fosse, eu já gosto de fazer a trollagem mesmo, né? Parabéns. Você merece toda a forma de reconhecimento. Fruto do seu trabalho. Obrigada, gente. Vocês são... Vocês que ajudaram a gente aí, né? A ser conhecido. E é uma empresa que eu admiro muito. Eu fico muito feliz mesmo pela parceria. Tá se escondendo atrás do microfone? Não, eu tava só falando pertinho. Eu queria falar no ouvidinho de vocês. Obrigada, Ed. Tomou bastante água? Nossa, verdade, Ed. Até me lembrou de pegar aqui minha água. Ah, Jorge. Obrigada, meu querido. Muito obrigada. É, então. É pra vocês. Mas aqui tem a opção pra mim, sabe, ovo nudo? Se eu quero baixa latência ou alta latência. Eu vou ver se eu tento fazer isso. Porque eu tô vendo que, tipo assim, ó. Eu faço esse movimento. Às vezes, esse movimento eu consigo ver. Tipo, eu virei e eu consigo ver eu fazendo esse movimento. É tipo um delay, né? Hashtag a gente cuida da dozeira. Obrigada, Ed. Microfone que entrou na minha frente aí, véi. Segundamente, primeiramente. Boa noite, Williel. É o primeiro de muitos. Muito obrigada, gente. É uma honra pra mim representar aí a Clim Magazine Papéis. A gente faz muitas brincadeiras aqui. Porque esse é o intuito da nossa live, sabe? Tipo, uma coisa mais leve, sabe? Uma coisa mais pra vocês ficarem... Tipo, se divertir mesmo. Pra vocês curtir. Mas a Clim Magazine Papéis é uma empresa séria que... Que tá sempre aí, né? Participando da live também. Entrega os produtos aí, ó. Tem vários parceiros também. Eles têm vários parceiros. Enfim. É uma empresa séria. E eu fico muito feliz de receber... Né? Ter essa parceria aí com eles. A gente faz brincadeira porque esse é o nosso papel. Mano, o Felipe não é possível. O Felipe não existe, mano. A gente faz brincadeira porque é o nosso papel. Faz sentido. Que é aquele Magazine Papéis, sabe? O Felipe. Opção de latência de transmissão. Normal. Ideal para conexões mais lentas. A baixa. Entrega a live para tempo real. Provavelmente com uns 2 segundos de delay. Eu acho que eu vou escolher essa baixa, então. Né? Provavelmente. Tô pagando. Sai que o trono é meu. E a Clim Magazine também. Beijos, tô leve. Falou, tá leve. O rei da constelação. É, disse o lindão. Boa noite, João. Boa noite, Pedro Henrique. Tudo bem? Obrigada aí pelos corações, Pedro Henrique. Já foi até pra lua, galera. Clim Magazine tá como, tá? O foguete tá como, fi? O foguete não tem ré. Ó o Ed, já atura nós por 448 dias. Finalmente vai ganhar um presente aí, né? Da Clim Magazine Papéis. Cadê a lua? A lua, ela tá fazendo mudanças com a irmã dela. E daí... E ela tá ajudando. De vez em quando ela não consegue vir. Mudou o estilo da maquiagem? Tá diferentona. Não, na verdade eu passei pouca hoje, ô tio Eliel. Eu acabei que passei pouca maquiagem. Eu tô quase sem batom. Pouquíssimo blush. E o delineado também, tá vendo, ó? Tá todo estragado, cara. É que eu tava testando, eu comprei um baby cream. Porque agora que a gente já é senhora, né? A gente tem que testar maquiagens que tragam benefícios. Além de fazer, né? O que ela tem que fazer. Tipo, cobertura. Tem que trazer benefícios também. Gabriel, novo na live. Você viu, doll? Belém do Pará, Gabriel Barbosa. De Belém do Pará. A Clim Magazine entrega em Belém do Pará, Diogo? Eu acho que entrega, porque se entrega até na lua. Muito bem-vindo, Gabriel. Gabriel, fica à vontade, viu? Por favor. Do nada eu... Assiste, Felipe. Faz a boa. Ah, Marques, você tá de brincadeira, maninho. Amei, Wellington. Como foi seu dia hoje, meu querido? Chegamos na praia, hein, galera? Poxa, patrão. Vou ter que dar uma parada aqui. Só pra dar uma salgada só. Deixa aí. Ai! Tomar uma multa com o caminhão do patrão. Aí já vai dar ruim pra mim, Melissa. Vou dar um banho, boa noite. Belém do Pará está de braços abertos para sua visita. E tomar aquele açaí, hein? Dizem que o açaí daí é muito bom, hein? Felipe, com aquele farafuso no... É, rapaz, eu vou te falar, cara. Acho que tiraram dois. Oi, Marques. Boa noite. Oh, vou descer que os jogos começam. Ah, agora a Giovana põe ele na parede. Agora eu quero ver. Açaí puro sem granola. Ah, Gabriel, eu vou deixar, viu? Eu vou deixar. Hoje não, muito brincando. E essa música, hein? Londrina tá me assistindo? Oi, Melissa. Fazer o teste, hein, Marcelo? Daqui a pouco estamos entrando aí no código, meu querido. Vou mais meia horinha aqui, hein? Apoiadora acabou, mas logo eu renovo. Capaz, Marques. Fica tranquilo, meu querido. Você já apoiou tanto, mandou tanta estrela aí, ó. Muito obrigada pela ajuda. Como foi o seu dia aí? Tá pronto pro fim de semana, Marques? Fernanda perguntando qual o maior tempo de live que você já fez e quando foi. Ó, foi no fim do ano passado, retrasado. Passado, retrasado? Eu fiz oito horas de live. Tá bonita e tá gata. Se eu ficar mais tempo, eu fico chonado. Ah, tio Eliel, já vai. Bom descanso. Felipe! Eu vou lhe dar 15 minutos no Felipe ainda. Já te falei que eu te ensino o que significa derra de desculpa, rapaz. 2015. Adriano! Boa noite! Suan back! É, fim de 2020. Foi mais de oito horas de live. O Wellington lembra, ó. É. Eu fiz mais de oito horas de live. Eu tinha feito, eu acho que era quatro horas. Depois eu voltei e fiz mais quatro, eu acho, se eu não me engano. Ou eu fiz três. Depois eu voltei e fiz mais seis. Alguma coisa assim. Parei, parei. Eu ia mandar estrela agora. Ô, manda aí então, na moral. Só pra tu ser redimido. O que você falou aí? 2021 pra 2022. Eu acho que foi 2020 pra 2021. E 2021 pra 2022. Eu fiz uns dois anos. Sim, maninho. Eu lembro. Foi esse ano, começo do ano aí. Agora a gente... Tava como? Tava lá em cima. Mas eu tô muito contente. Muito contente que isso aconteceu. Muito contente com tudo. Com... Com tudo, gente. Sério mesmo. Tô muito grata. Oi, Francisco. Ô, Carlos. Foi, né, Wellington? O Wellington lembra. O Wellington tava, né? Dó, se você não tomar água de canudinho... Vou ficar o quê? Não! É porque o meu canudo tá com suco, ó. Não dá. Rei da constelação. Vem, Edipo Trono, seu lindão. A segunda foi a maior... A maior live foi da Festa das Estrelas. Três horas de manhã e quatro horas da tarde. Dando um total aí de sete horas de live. Já promoveu o Felipe. Ele é um dos... Ele é um dos melhores aí. Seis mais três igual a nove. Não, oito. Não! Seis horas, mas depois... E não oito. Ah, não! É porque foi isso aí, eu acho. Eu fiz três horas de live primeiro. E aí depois eu voltei e fiz mais seis. Dava umas nove horas mesmo. Ô, Bia, cola aqui a noite pra vocês. Tá mantendo a média de cem pessoas ultimamente. Tá bom, tem muita gente aí com vinte ou dez ou menos. É, então. É que assim... No começo, eu foco assim mais em fazer a live. Depois a gente vai conversando, desenrolando. Vira meio que um podcast, né? E daí a gente começa a conversar. Acaba que a gente vai desenrolando a conversa aí. E eu entro meio no automático aí pra conversar. Vem, Giovana, vai! Meu trono só clima, Ima Zine! Bora alisar o pêssego. Ah, mano, obrigado, Ed. Cheguei agora no trabalho, tava ajudando meu amigo Roberto. Porque ele tem um sacolão aqui, mora onde eu... De onde eu moro aqui perto, em São Paulo. Sério? Como que é o nome do sacolão aí? Pro pessoal já morar perto, né? E ir lá fazer a boa, né? Comprar aí. Só falar que foi pelo Marcos lá que ganha desconto, né, Marcos? Vai, Giovana, vai! Boa noite, Ranielle! Vem, Apolo! Sua vez agora, Apolo, vem! Verdade, gente! Deixa um coração na nossa live aí, ó! Quem ainda não deixa um coração já, ó! Aperta o coração pra nós aí! Só tô vendo o Ranielle e o Daniel Alves aí, deixando o coração. Você compõe também, Maninho? Eu acho que o Maninho faz loteria. Tem a banda, né, do... Tem a Decadentes, né? Que é a banda deles aí. Ah, essa música legal também. A Decadentes, que é a banda deles aí. Podia fazer uma parceria, né? Decadentes e Clim Magazine Papéis? Seria massa, hein? Olha aí que eu tô mandando o coração. A tua mandou não foi nada, mentira. Foi só o Ed que mandou o coração, ó! Larga a mão! Não tô orrendo, não, hein? A Wanda Rodrigues tá mandando o coração. Vitor Gabriel também. Fernandinha Souza! É! Essa é a braba, rapaz! Respeita, minha patroa! Boa noite, Wanda! Como você tá, sua linda! Boa noite, Vitor! Esse emoji me lembra o Foras. É, verdade! Hoje o Foras vai jogar! Verdade! Será que ele vai entrar no code hoje? Spinach, por favor, Flávia! Olá, saluditos! Como estás, Luiz? Queres um papecito? Bienvenido! Abaixo! Boa noite, Thaisa! Tudo bem, sua linda? É uma representação que você faz, a dança. Então vai, Ranielle, comigo! Hoje vai ter muita gente, hein? Vai ter um áudio. Não vou mais, não. Brincadeira. Oi, linda! Sou do Pará. Beijos aí, ó. Pra Wanda, diretamente do Pará, para a nossa live. Tô bem também, Thaisa. Obrigada por perguntar, amiga. Meu braço tá doendo um pouco aqui, ó. Mas é... Mas tô bem, graças a Deus. Se melhorar, melhora, né? Sim, quero um papecito. Onde estás, minha amiga, Luiz? Brincadeira, vou testar hoje também. É, aproveitar, né? Dani, ela dormiu? Dani? Quando é que você vai comprar meu controle aí, rapaz? Vou vender meu game e não chegou ainda. Pior que faz muito tempo que eu não vou pra lá. Sério mesmo. Muito tempo mesmo. Porque não tá compensando, sabe? Tem que esperar o dólar abaixado. Assim, não é uma coisa que eu gosto muito, mas... Oi, André Lys. Tudo bem? A Thaíde Areas falou que ia voltar. Chega aí, Thaíde. Obrigada por compartilhar. Ela foi dormir, a Dani. O Dani é ela. Mentira que a Dani foi dormir. Eu vou chamar ela. Já tamo indo já, galera. Vou fazer duas horas e meia hoje. Não vou atrasar demais no COD. Ainda tem que tomar banho. Nós já vamos de base aí. Amanhã eu vou ver se eu faço duas lives. Vou tentar. Vou me esforçar muito pra fazer duas lives aí. Fazer uma de manhãzinha. Faz tempo que nós não faz, né? Eu sou o mestre dos magos. Não testa não, ovo. A testa dá dói, ovo faz. Mas você viu que eu tô de franginha, né, Jorge? Pô, vou aderir e é franginha, mano. Franginha deu uma disfarçada na minha testona, ó. É porque eu tenho o queixo pequeno, meu. Aí minha testa fica maior. Toma banho amanhã. Ixi, mas daí... Vai ficar azedo, né? Vai ficar azedo. Só pra avisar que o Magno é bom no COD. O Foras é muito bom, cara. Ele joga muito bem. Amanhã é fogo dos Modera. Não, que dia foi ser... O Brody não veio trabalhar hoje, vai trabalhar drobado amanhã. A live amanhã vai se arrumando quarto. Não, tô devendo um hangout aí, né, pra vocês. Mas é que eu não tô achando... Não tô achando meio de fazer aí um hangout, não. Não, que eu tô... Eu tô feia daí. Acabou os papéis? Não, não tenho bastante. É lindo do mesmo jeito. Obrigada, Thaísa. Não, peraí. Sem tomar banho? Como é que é? Ah, o pudim ele faz de vez em quando só, Thaíde. Não é sempre, não. Ai, meu ouvido. Também coloquei 25 brincos. Ó, gente, eu não sei se vocês repararam. Vocês repararam? Acabou a Dakota de hoje? Ah, verdade, né? Verdade, deixa eu ver aqui, peraí. Nós vamos fazer mais um antes de ir, então. Eu sou boa aí de correr de todo. A Giovana, ela vai, como vai? Rubinha, Rubinha, Giovana. Vamos fazer mais um, hein, galera? Antes de nós finalizar nossa live, hein? Amanhã eu prometo que eu venho mais cedo. Não vou prometer nada, não, que vocês sabem, né? Vou descer ali na praia, ali, pra nós fazermos mais um aí. O último da nossa noite, né? Como não reparar? Foi na Chimes. É, amanhã eu lavar o Cleo, né? Vou descer lá na praia, ó. Será que dá pra descer por aqui? Eu vou lá, Carlos, obrigado. Ô, patrão, vou dar uma paradinha aqui pra ir na praia, viu? Não prometo. É, eu não vou prometer, não, galera. Mas eu vou... Rapaz, o patrão... Ixi! O patrão não liberou lá isso aí pra praia, não. Não liberou lá isso pra praia, não, galera. Aí, ó. Vamos ficar olhando o sol só daqui, só. Olha que vista, hein? Que vista, hein, Brasil? Pronto. Vou descer um pouquinho pra salgar... Pra salgar aqui a... A mexerica. Você deixa a orelha-mostra fazendo um charminho. Oi. Como hoje é dia 5, o último número da live podia ser o 11. Tem nada a ver com uma coisa com a outra. O último número, então, vai ser 5. Dia 5, 5. Vamos fazer, então? 5. Obrigada, Jill, por compartilhar. Nossa, Giovana, quase que eu li outra coisa. Eu falei que... Amiga, você me chamando disso. É, o que que é isso? Ih, Giovana, não sei não, hein? O que é isso aí? Ih, rapaz, olha lá. Foi sozinho. É, eu vou tomar um... Um banho de praia agora, galera. Vamos lá, então. Nosso último sorteiozão, tá bom? Da Clean Magazine Papéis. O número vai ser 5, tá bom? No 3, hein? 1, 2, 3. Valendo! R.U.L.L. Espaço D20. Pra vocês participarem do nosso último sorteiozão da Clean Magazine Papéis, galera. Bora. Número 5. Jacaré na beira do mar. Olha. 14. O Diogo Tirano. Ed Tirano, 15. A Thaí de 7. Quase. A Thaí de Deleir, 4. Ronaldo, 6. A Fernandinha. Não, ainda tem que colocar o Exclamação na frente. Eu esqueci de avisar. Giovana, 8. A Thaí de 6. Quase, hein, Thaí de? Ovo Olhido, 12. Ed, 10. Mark, 6. Quase. Quase. Passou raspante. Geralmente no mar não tem peixe, boiô. Boa noite, Eduardo. Denner Gomes tirou 5. Parabéns, Denner. O Denner, então, vai levar 3. 3 do Denner. Vou anotar aqui, rapaz. O Denner tá como? O rapaz tá como? Deixa eu ver o caminhão descendo. Pronto. Oi, Eduardo, 5. Era pra digitar nos dados. O Athaí de chegou quase, hein? Quase, Eberton. Ganhou 3, hein? Parabéns, Denner. Então foi aí, ó. O Denner ganhou. O Ed, o Geraldo e o Elton. Então, parabéns aos nossos amigos aí que participaram... Participaram... Participaram. Que participaram do nosso evento de hoje, da Clim Magazine Papéis. Lembrando que tem que tá seguindo lá no Insta, tá bom, galera? Pra participar. Foi na trave. Ele, o Athaí de ficou pertinho de ganhar, hein? Ficou pertinho. Falando em 5, quanto que é? 16 mais 5 vezes 100. Ah, eu não sei, ué. Pergunta isso aí pra... Tô professor de matemática agora, né? Tô brincando. Eu sou... Eu sou de humanas, já falei pra vocês. Não esqueçam, gente, de seguir a Clim Magazine Papéis lá no Insta, tá bom? Sempre tá tendo esses eventos aí pra vocês. Ainda por aqui... Não, já tô indo já, Brody. Vou fazer 2 horas e meia hoje. Vou esfaço amanhã mais horas. Obrigada, Eberton Vacaro, por compartilhar. Valeu, João Paulo. Daniel aí, por deixar o likezão na nossa live. Nós tivemos hoje 769 likes, são 520 compartilhamentos. Obrigada a todos vocês que ajudaram a atingir a nossa meta das estrelas de hoje. Obrigada aí pelas estrelinhas, pelos picles. Obrigada, pessoal, que renovou a assinatura, que não apareceu o alerta, mas eu sei que vocês renovou. Então, muito obrigada mesmo. A Keke tá aí de volta. Tá cedo, Brody? Vixe, o meu caminhão tá querendo descer, menino. Não, nós vamos jogar COD aqui até amanhã, Marcelo. Nós vamos jogar COD hoje ainda. Vou começar, vou fazer as lives de... No horário certo, galera. Desculpa aí por isso. Tá bom? É a internet, vocês sabem como é, né, galera? Boa noite, até a próxima. Obrigada, meus moderadores, pela moderação. Muito obrigada mais uma vez aí, ó. Can't believe it! Só pra redimir a fiada, meu Deus, Felipe! Muito obrigada, Felipão! 3 mil e estrela do rei da constelação! Obrigada, Ed! Climagazine! Felipe a Silva, 100 e 516 stars. 16 mais 5x 100. Só pra redimir das piadas, kkkkkk. Felipe, muito obrigada, sério. Trabalhou hoje, Felipe trabalhou hoje, Felipe trabalhou. Aplausos! Obrigada. Muito obrigada, Felipão. Muito obrigada, Ed. Gente, muito obrigada a todos vocês aí pela ajuda, tá? Obrigada por participarem da live, por participar dos eventos aí da Climagazine Papéis. Tá bom? Quem não segue ainda, já segue lá, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem pra mim. Agora eu vou tá vendo aqui o prêmio também pro pessoal que ganhou hoje. Tá? E é isso. Muito obrigada, Climagazine Papéis também, pela oportunidade de poder trabalhar com vocês. Eu realmente vesti a camisa. Espero aí que nossa parceria dure para sempre. Muito obrigada aí, o patrão Diogo, o patroazinha Fernanda. Tamo junto mesmo, hein? Valeu de coração mesmo. Muito obrigada. Gratidão é nossa palavra de hoje sempre. Bora pro COD aí, hein, pássaro? Bora estrovar as portas aí. O Felipe vai. Mas ele leva, coroa. Tá bom, tá bom. 11h30 você entra no COD? Tá bom. Eu vou só tomar um banho rapidão, galera, porque senão não vai dar, não. O pessoal vai sentir o cheiro lá no COD. Beijo no testão. Agora é testinha, porque o Brody passou a escova pra mim, né, Brody? Vou olhar no meu watch aqui na hora que voltar à internet. A resposta é o pé. Ah, tá. Beijo, Pantero, seu lindão. Vamos lá então pro COD? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Obrigada pelas estrelas. Obrigada pela ajuda e pela confiança no trabalho aí. Tá? A todos vocês aí. De coração, um beijo. Amanhã nós estamos aqui de volta nesse mesmo canal. Pra sempre, vai aparecer a veinha do Titanic. Sem dancinha não vale. Obrigada, Ronaldo. Essa minha foto aí tá errada, hein? Ué, por quê? Pra sempre. Jack! Jack! Três, dois, um, fui! A Pantero também. Três, dois, um, fui! Beijos! Até amanhã, galera. Já fazem 84 anos que a Clim Magazine tá patrocinando nossa live. Tchau, gente. Amo vocês. Espero vocês aqui, hein? Amanhã. Nesse mesmo canal. Se der tudo certo, um pouco mais cedo. Nem tava aparecendo a coroa, rapaz. Oi, desculpa, filho. Desculpa. É que você já é tão rei que a coroa já fica na tua cabeça. Uma burocracia foi embora, velho. Desculpa! Foi embora, então. Obrigada, Os Moderna. Obrigada a todo mundo. Amo vocês. Ui, obrigada aí pela... Três, dois, um, fui!